A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, atendendo ao regimento, requerimento do excelentíssimo senhor deputado estadual Adelino Folador, após a devida aprovação em plenário, realiza esta audiência pública no dia de hoje, que tem como objetivo debater sobre a campanha da fraternidade do ano de 2019. Fraternidade e políticas públicas, que tem como lema serais libertado pelo direito e pela justiça. Convitamos então para compor a mesa dos trabalhos dessa audiência pública o excelentíssimo senhor deputado Adelino Ângelo Folador, que é o proponente desta audiência pública. O deputado já está à mesa. Nós convidamos então para ladear o nosso deputado Adelino Folador, o padre Valdecir Luiz Cordeiro, que é pároco na paróquia Sagrada Família e é o coordenador arquidiocesano das pastorais e representa neste momento o arcebispo de Porto Velho. Convidamos também para sentar à mesa nesta audiência pública a senhora Maria Elilde Menezes dos Santos, ela que é diretora executiva e vem representando a Secretaria de Estado da Justiça, Governo do Estado. Convidamos também a senhora Fabiane Passarini, ela representa neste ato a Secretaria de Assistência Social do Estado de Rondônia, a CEAS. E convidamos também o senhor Carlos Oliveira, ele que é o presidente do Conselho Arquidiocesano dos Cristãos Leigos e Leigas da Arquidiocese de Porto Velho. Passa a palavra então para o nosso deputado presidente desta audiência pública, deputado Adelino Folador. Invocando a proteção de Deus, em nome do povo rondoniense, declaro aberta esta audiência pública com o objetivo de debater sobre a campanha da fraternidade 2019. Fraternidade e políticas públicas, é o lema, serás libertado pelo direito e pela justiça. Muito bem, então. De maneira que nós possamos, nesta audiência pública, iniciar a reflexão sobre esse tema e o lema da campanha da fraternidade, nós passamos agora à leitura do texto que nos convida, nesta quaresma, a refletir sobre a campanha da fraternidade do ano de 2019. Gostaria de solicitar de vocês bastante atenção para que nós possamos ter um profícuo debate e apresentação de possibilidades nessa audiência pública do dia de hoje. Campanha da fraternidade 2019. O texto da campanha da fraternidade deste ano nos traz algumas pistas de como devemos agir, e elas são pistas bem concretas, para estimular a participação de todos na elaboração de políticas públicas que venham de encontro real às necessidades da sociedade brasileira nesta virada de década. Ainda que na participação popular, lideranças, empresários, todas as pessoas que compõem os municípios onde acontecem as políticas públicas, ainda que hajam encontros e desencontros, é no debate que se consolida a realização e a missão humana na Terra. Ela também nos possibilita ser sujeitos e, assim, fazer da sociedade um lugar de aconchego para que a vida seja plena, essa que é o maior dom de Deus. Especialmente neste ano em que todos os governantes eleitos em 2018 passam a elaborar o planejamento plurianual de investimentos, que vai fazer a diretriz das nossas vidas no Brasil inteiro, de 2020 a 2023. Com essas pistas, a campanha da fraternidade deste ano traz para a gente, para todo o povo brasileiro, alguns temas muito importantes que sejam diretrizes. Eu vou enumerar algumas delas, tá? Primeira diretriz, a campanha da fraternidade busca uma participação mais efetiva com atuação voluntária nas diversas pastorais sociais em quase 6 mil municípios do Brasil. A ideia é priorizar o cuidado com as pessoas que se encontram hoje em situação de exclusão social, desemprego, marginalização e injustiças. Segundo, a campanha da fraternidade pretende este ano estimular o uso dos serviços públicos de maneira mais consciente, mais organizada e extremamente mais cuidadosa, face que estamos preparando os primeiros anos da próxima década. Terceiro, pensar em formas de contribuir para a resolução de situações agravantes aos direitos sociais, considerando as capacitações requeridas para ações de enfrentamento da realidade que nós vamos identificar. Quarto, a ideia da campanha da fraternidade em 2019 é promover seminários, debates, rodas de conversas, audiências públicas como essa hoje pretendida e anunciada pelo deputado Adalino Folador, com estabelecimento de metas precisas e também de estratégias para sensibilizar os líderes e fazer uma mobilização social em toda a rede social do Brasil. Estimular a participação de pessoas idôneas e de caminhada e libada, como vereadores que possam ser discípulos, missionários e deputados também, para que seja feito o bem comum por um processo político de bom exercício da cidadania. E, por último, e não menos importante, a campanha da fraternidade de 2019 procura estimular a criação em todo o Brasil, seja no nível municipal, nos estados, inclusive em Brasília, Distrito Federal, de observatórios sociais, que tenham membros competentes, que participem pessoas técnicos, políticos, líderes religiosos e também empresariais, que possam trazer com o seu pensamento a estrutura mínima para ouvir, diagnosticar, pesquisar e construir essas políticas públicas. Os observatórios sociais pretendem fazer um monitoramento auxiliar do que já é feito pelas câmaras de vereadores, pelo próprio Congresso Nacional e pelas várias Assembléias Legislativas, na função de fiscalização dos parlamentares. No final desta audiência pública e dos debates, nós devemos ter um momento em que haverá essa proposta aqui, em Porto Velho, de criar esse monitoramento e ela será conduzida pelo professor doutor Detoni. Com esse texto e com a pretensão de que nós possamos fazer essa reflexão, eu repasso agora, então, a palavra ao presidente da nossa audiência pública, deputado Adelino Falador. Eu quero aqui, primeiro, também agradecer a presença aqui do padre Valdecir Luiz Cordeiro, representando Dom Roque, nosso amigo, nosso companheiro, com certeza, fazendo um grande trabalho na Arquidiocese. Hoje, parco da paróquia Sagrada Família, coordenador da pastoral, representando a Arquidiocese de Porto Velho. Maria Elilde Menezes dos Santos, diretora executiva, representando a Secretaria da Justiça, SEJUS. Obrigado pela presença. Fabiane Passarini, representando também a Secretaria de Ação Social do Estado de Rondônia, CEAS. Agradecer a presença aqui. Sr. Carlos Oliveira, presidente do Conselho da Arquidiocese dos Cristãos, Leigos e Leigas de Porto Velho. Eu quero agradecer a presença dos demais aqui. Normalmente, a gente costuma reclamar daquilo dos que não vêm, mas a gente tem que agradecer quem vem. Para nós é um prazer, não poderíamos nunca deixar de deixar em branco uma data tão importante, que faz 25 anos de campanha da fraternidade. Embora hoje, no dia de semana, os deputados também, a maioria viajaram. Ontem, ontem, ontem teve sessão, a maioria hoje tem trabalho no interior, mas é importante que vai dar publicidade, aquilo que a gente discutiu aqui, chamar a sociedade para refletir sobre esse tema tão importante. Nós temos aqui também o Sr. Tiago Cita, que é psicólogo do projeto PANA, Programa para Migrantes e Refugiados. Agradecer a presença. Nós temos aqui o professor Dr. José Detoni, conhecido nós há muitos anos, professor lá de Arquemes ainda, hoje aqui em Porto Velho há muito tempo. Também, cumprimentar seu filho, que também está por aqui. Para nós é um prazer estar aqui, hoje ele é representante da Arquemesia de Porto Velho. Nós temos o Márcio Carlos Venâncio, membro do Conselho dos Leigos da Arquemesia de Porto Velho. Agradecer a presença aqui. Professor Dr. Jusenir Detoni, também, Departamento de Filosofia da UNIR. Ele está lá, podia vir aqui na frente também, senta aqui, arruma cadeira aqui, senta, vem para cá. Edilaine Guarinieri de Oliveira, secretária executiva, Caritas Brasileiras Regional Noroeste. Nós temos também o Sr. Carlos Antônio Bezzani, presidente da Associação dos Pais e Amigos Decepcionais, a PAI Porto Velho. Agradecer a presença aqui. Já estivemos lá também, a PAI foi com um grande trabalho. Professor Dr. Luiz Fernando, no Voa da Universidade de Rondônia da UNIR. Também agradecer a sua presença. Nós temos aqui, Presbítero Moisés Porfilho, representando a Igreja Assembleia de Deus Central. Onde que ele está? Já vamos trazer ele aqui. Traz aqui para a mesa aqui também, que é muito importante representar a Igreja Assembleia de Deus. Eu quero o tema hoje, fraternidade e políticas públicas, será liberado pelo direito e pela justiça. Nesse ano de 2019, celebra-se 25 anos de campanha da fraternidade. O objetivo geral da campanha de 2019 é estimular a participação das políticas públicas, à luz da palavra de Deus e da doutrina social da Igreja, para fortalecer a cidadania, o bem comum, os sinais de fraternidade. O tema de campanha da fraternidade deste ano impacta diretamente na vida dos brasileiros, Sobretudo os mais vulneráveis. Falar de políticas públicas não é falar de políticas ou eleições, mas significa se referir a um conjunto de ações a serem implantadas pelos gestores públicos, visando promover o bem comum dos mais pobres, a sociedade, as políticas públicas podem ser relacionadas à educação, saúde, aos direitos humanos, assistência social, economia, zona rural, as mulheres e muitos outros temas e direitos. Podemos afirmar, as políticas públicas são ações e programas que são desenvolvidos pelo Estado para garantir e colaborar em práticas que são previstas na Constituição Federal e das outras leis. Então, eu quero, com esse breve relato, falar da importância, com certeza, desse tema de nós estarmos aí hoje discutindo e me sinto muito elogiado por estar aqui junto com vocês para discutir o padre aqui, hoje representando aqui a Igreja Católica, também nós estamos aqui representando a Assembleia de Deus também, nosso companheiro aqui, e nós temos que fomentar isso. Então, gostaria de devolver a palavra ao mestre de cerimônia. Feito esse breve relato do nosso presidente, na sequência, nós saudamos a todos os que estão presentes nessa audiência pública, na esperança de que possamos colocar luzes aqui na capital, em todos os municípios de Rondônia, especialmente no Estado, que o governo também, esse ano, apresenta o planejamento plurianual para os próximos quatro anos. Nessa sequência, nós gostaríamos de falar, de conceder a palavra, lógico, ao padre Valdeci, Luiz Cordeiro, ele que é o coordenador das pastorais aqui da Arquidiocese de Porto Velho, que abrange toda a região aqui da capital Porto Velho e também de Ariquemes. Então, a minha saudação ao excelentíssimo deputado Adelino Folador, na pessoa de quem cumprimento a todos os demais presentes. A igreja católica que represento aqui é portadora de uma tradição humanista três vezes milenar. Nós somos herdeiros do legado dos profetas, de profetas como Amós, Isaías, Jeremias, Miqueias, e, sobretudo, somos portadores do sonho de Jesus de Nazaré, o Cristo, nosso Salvador, que anunciou e viveu o reino de justiça e paz, que é um programa de felicidade, programa de vida plena para todos. Todo o pensamento do povo judeu consignado nas Sagradas Escrituras Moisés, tem o objetivo, primeiro, de constituir a identidade do povo de Israel, de modo que o povo de Israel seja, entre as nações, um povo livre, um povo que tem as condições necessárias para que cada um de seus integrantes possa desenvolver todo o seu potencial. Moisés, que conduziu aquela caminhada linda do povo pelo deserto, caminhada difícil, mas bonita, quando ele avistou a terra, sabendo que não podia adentrar a terra, ele já tinha cumprido sua missão, então ele imaginou que Israel, um povo que acolhe o direito e a justiça, a lei, a palavra de Deus como horizonte de vida, seria um povo feliz, um povo admirado entre os povos, porque é um povo inteligente, que acolhe o projeto de Deus, projeto de justiça, de paz, de liberdade para as pessoas, ele imaginou isso, e este ideal do povo de Israel tem inspirado gerações. Jesus o assume e o eleva à sua plenitude, de modo que nós, cristãos, eu falo aqui em nome da Igreja Católica, mas eu creio que todas as demais denominações concordam comigo, nós somos, sobretudo, portadores deste ideal de justiça e paz, este ideal humanístico, de valorização da dignidade da pessoa humana. e é no horizonte da defesa, da dignidade do povo, na nossa linguagem religiosa, povo de Deus, numa linguagem laica, o povo, a democracia, o conjunto de todos os interesses que dialogam, no sentido de construir a identidade do povo, no nosso caso, do povo brasileiro, é nessa perspectiva que a campanha da fraternidade se insere. Este ideal do direito da justiça, assumido pela campanha da fraternidade de 2019, que tem como tema fraternidade e políticas públicas, é um ideal muito bonito, que vale a pena nós assumirmos e propagarmos. Eu gostaria de pontuar aqui, rapidamente, para não me demorar muito, gostaria de pontuar aqui algumas questões que julgo importantes. Em primeiro lugar, toda caminhada verdadeiramente humana é, de algum modo, uma memória do passado. E, de algum modo, também uma memória do futuro. Memória do futuro no sentido de que o futuro de plenitude que nós almejamos, ele se atualiza no presente da caminhada do povo, das comunidades, dos grupos, de instituições como a Assembleia Legislativa, que é a Casa do Povo. Se atualiza, de alguma maneira, pela esperança, porque sem esperança não há projeto, sem memória não há projeto, porque a gente perde a identidade, sem a memória do passado, mas também sem esta memória do futuro, da plenitude, do horizonte que a gente persegue, a gente não consegue fazer nenhum projeto. No âmbito da memória do passado, no que se refere à campanha da fraternidade, gostaria de resgatar aqui um pouco o histórico dessa campanha, que justifica, que torna justificável, sem dúvida, esta audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. No ano de 1964, a igreja realiza a sua primeira campanha da fraternidade, numa fase em que a igreja se preocupou com questões internas da igreja. O tema daquele ano foi Igreja em Renovação. E o lema, lembre-se, você também é igreja. Porque naquele tempo, os cristãos ainda pensavam que a igreja eram os bispos e os padres, quando na realidade a igreja é o povo de Deus. E assim, até 1972, a igreja se preocupou, ano a ano, com questões internas. Quando então, em 1973, a igreja inicia uma nova fase na campanha da fraternidade, quando ela se preocupa com a realidade social do povo brasileiro, denunciando o pecado social e promovendo a justiça na esteira do Conselho Vaticano II, realizado em Roma, na década de 60, e das conferências de Medellín e Puebla, realizadas a primeira em 1968, em Medellín, e a segunda em 1979, em Puebla. A primeira na Colômbia, a segunda no México. A partir de então, a igreja tem se preocupado com temas sociais. Em 1975, o tema foi Fraternidade é repartir. O lema, repartir o pão. Em 1982, não vou citar todos os anos, Educação e fraternidade, a verdade vos libertará. Em 1983, Fraternidade e violência, fraternidade sim, violência não, era o lema. E então, a terceira fase da campanha da fraternidade, iniciada em 1985, se preocupou com questões existenciais do povo brasileiro, como a fome, a terra, o problema do menor abandonado, o problema do negro, que é discriminado, a questão da comunicação social no Brasil, ainda hoje, um problema a ser resolvido, porque ela é monopolizada por algumas famílias que detêm o domínio dos meios de comunicação social. E nós sabemos que não há democracia e não há povo quando os meios de comunicação social são monopolizados. Então, naquele ano, de 1989, a igreja refletiu sobre essa temática, acho muito importante resgatar este assunto, em 90, a temática da mulher, em 91, o problema do mundo do trabalho, em 92, juventude e fraternidade, em 93, o problema da moradia, ainda hoje, a ser solucionado no âmbito da sociedade brasileira, milhões de famílias vivem sem casa ou simplesmente em moradias precárias em nosso país. Em 95, uma campanha que marcou muito a igreja, também a sociedade, fraternidade e os excluídos. Em 1985, foi ficando claro que a mundialização ou a globalização, esta economia comandada por grandes corporações que dominam a economia mundial, se sobrepondo, inclusive, ao poder econômico de povos inteiros, este modelo de economia globalizada estava criando uma legião, uma legião não, mas um grande contingente de excluídos, de pessoas que já não são exploradas, mas são desnecessárias para o sistema, são realmente obsoletas, são excluídas. Então, naquele ano de 1985, a campanha da fraternidade chamou a atenção para esta problemática que desde então só se aprofundou. em 1997, a temática dos encarcerados, e por aí vai, em 1994, a problemática da água, em 2005, solidariedade e paz, em 2012, problema da saúde pública, em 2013, problema da juventude, no mundo de exclusão, qual o horizonte de vida para a juventude? Então, a campanha da fraternidade daquele ano tratou deste assunto, e no ano de 2018, o último ano, nós tivemos a campanha da fraternidade com o tema fraternidade e superação da violência. Uma das maiores preocupações do povo brasileiro é com a violência, com os assassinatos, com os roubos, a destruição da vida, essa realidade que vem ceifando a esperança do povo brasileiro. Um povo que precisa se preocupar com a própria segurança não tem condições de planejar o seu futuro, de pensar em questões muito importantes como a educação, como o planejamento da economia e tudo isso. Então, no ano passado, nós refletimos sobre a superação da violência por meio da fraternidade. Então, naquele ano, nós entendemos que não se enfrenta a violência somente com aparato policial, com a construção de presídios, com, digamos, a repressão ao crime. Mas nós precisamos, através da criação de mecanismos de solidariedade, políticas públicas estruturantes enfrentar o problema em sua raiz. E, neste ano, fraternidade e políticas públicas é uma temática da maior relevância que diz respeito a todos nós, a todos os agentes aqui presentes, sobretudo, a esta Assembleia Legislativa que é a Casa do Povo, que a gente parabeniza por todo o empenho que tem demonstrado nos últimos, ao longo de sua história, na promoção do desenvolvimento do Estado de Rondônia. Quero, deputado Adelino, parabenizar aqui a Assembleia Legislativa por este prédio tão bem construído. Finalmente, a Casa do Povo tem um prédio bem construído, bem desenhado, que pode oferecer as melhores condições aos nossos deputados para uma boa atuação, pode oferecer as melhores condições para a acolhida do povo, cidadãos de Rondônia, aqui, de modo que agora nós temos certamente mais razão até para exigir deste poder, o poder legislativo, digamos, a formulação e o encaminhamento, os encaminhamentos necessários para resolver alguns gargalos que ainda restam aqui em nosso Estado de Rondônia. Problemática da saúde, problemática da moradia, são todas situações que nós precisamos com criatividade e empenho resolver e certamente não faltará empenho dos nossos deputados nesta direção. Gostaria de trazer presente, depois dessa digressão, e aí eu peço a desculpa de todos por me alongar tanto, me delongar tanto aqui na fala, o pensamento do Papa Francisco. Ele é sempre muito concreto, parte das questões simples da vida. Ele diz que o ideal da política é assegurar que toda família camponesa tenha terra para trabalhar. Nós sabemos da vocação do nosso Estado de Rondônia para a agricultura, para a pecuária, então pensemos assim, vamos pensar em políticas públicas para assegurar a permanência dos pequenos agricultores em suas propriedades, mas uma permanência sustentável, com dignidade, perspectiva de formação de escola para a juventude na roça, perspectivas de produção e escoamento e escoamento da produção. O nosso Estado tem avançado muito nisso, mas uma coisa preocupa, uma determinada modalidade de produção agrícola pode tragar a outra, pode engolir a outra. A gente sabe da importância do agronegócio para a economia do nosso país, mas nós não podemos nos esquecer da agricultura familiar que produz alimentos, que gera muito emprego, gera receitas para o nosso povo. em segundo lugar, o Papa Francisco diz que o ideal da política é assegurar que toda família tenha trabalho de qualidade, com direitos, com direitos previdenciários assegurados, e aí nós nos perguntamos, em Rondônia, qual a qualidade do trabalho que é oferecido às nossas famílias? Milhares de famílias na cidade de Porto Velho vivem sem nenhum único empregado. como viver com dignidade sem um emprego? Aqui cabe a nós buscar as soluções, detectar o problema e buscar formular políticas públicas que sejam capazes de solucionar este problema. Em terceiro lugar, a questão, enfim, acho que concluo, então, terra, trabalho e moradia. São três áreas muito importantes sobre as quais nós devemos nos ocupar. E aí eu trago aqui, para partilhar com vocês, a decisão que nós tomamos como Igreja de Porto Velho de lutar no sentido de buscar uma compreensão de como são formuladas as políticas públicas na área de saneamento básico e como essas políticas públicas podem ser implementadas, sobretudo, tendo em vista a cidade de Porto Velho que tem menos de 5% de cobertura desse saneamento básico. É um problema que não pede de nós um julgamento, que a gente fique apontando o dedo para este ou para aquele político. O que nós precisamos hoje, a tradição cristã é enfática nisso, nós precisamos propor algo, propor uma solução, sair do nível do âmbito do muro das lamentações e pôr a cabeça para funcionar e ver o que nós podemos fazer para minorar esta problemática que nos atinge a todos, inclusive atinge a pobres, classe média, ricos, todos padecem em razão de cidades mal planejadas, mal estruturadas, que não contam com saneamento básico, que é um item muito importante para que uma sociedade possa ser considerada minimamente desenvolvida. Então, deixo aqui a minha saudação ao deputado e a todos os demais, parabenizo pela iniciativa e desejo que ela seja frutífera. Deputado Adelino, antes de conferirmos a apresentação, a palestra do professor, gostaríamos aqui de agradecer algumas presenças nessa audiência pública do dia de hoje. Gostaríamos de agradecer a presença do Henrique do Joaquim, eles são membros do Conselho Arquidiocesano, do Santuário Arquidiocesano aqui de Porto Velho, Nossa Senhora Aparecida. Agradecer a presença também do produtor rural e empresário Vilmar Coletti, ele que é membro do Fórum Pela Cultura da Paz, que é uma ação da Campanha da Fraternidade 2018, concretizada entre abril e junho do ano passado. e ele também representa aqui a Associação dos Produtores Rurais de Rondônia, a APRO. Nós gostaríamos também de agradecer a presença e a participação aqui conosco é do senhor Paulo de Lima Coelho, ele é diretor adjunto do Sistema de Água e Esgoto do município de Vilhena. Agradecemos então a presença desses e de todos que estão aqui conosco nessa manhã na audiência pública da Campanha da Fraternidade de 2019. Devolvo então a palavra ao nosso presidente deputado Adarino Falador. Doutor Fernando Novoa. Quero então parabenizar a Padre pela sua explanação com muita objetividade, falando com os temas muito importantes e nós estamos documentando tudo e esperamos que no final a gente faça um documento de publicidade para as propostas que saí daqui e eu acho que é muito importante. Então com a palavra doutor doutor Luiz Fernando Novoa da Universidade Federal de Rondônia. É só apertar. Falo que seja profícuo que a gente possa sair daqui mais aproximados em torno de uma proposta que a gente possa ir avançando a partir desse diálogo que a Igreja Católica e a Arquidiocese aqui de Porto Velho protagonizam, convocando sujeitos e agentes influenciadores, agentes públicos e privados para que a gente possa avançar em torno de consensos. A palavra consenso ela é fundamental para entender qualquer forma de política e as políticas públicas são consensos continuados. o grande problema da administração pública é a continuidade. Os senhores sabem disso, a cada governo que entra, a cada legislatura, as prioridades vão se alternando e a população fica relegada, fica à mercê de programas imediatistas ou de agendas que no máximo duram meio mandato para se pensar na eleição seguinte, que está geralmente no meio dos mandatos, a eleição para a executiva ou a eleição para os legislativos. E isso, então, certamente compromete a capacidade de universalizar serviços e de qualificar serviços. O grande desafio das políticas públicas no Brasil devem ser essa falta de amadurecimento institucional da democracia brasileira, em que as prioridades sociais nacionais não são traduzidas efetivamente em instituições duradouras. Então, eu acho sempre muito atual e premente colocar em pauta a discussão das políticas públicas. A campanha da fraternidade, como já foi dito pelo padre Valdeci, sempre foi uma forma de pautar o debate político nacional por décadas, mesmo no meio ao regime militar, essa arena pública que a Igreja Católica criou foi fundamental para arejar os espaços de discussão, para que a sociedade pudesse ter um espaço de debate em torno de temas que são prioritários. E mais do que nunca, nesse momento em que passado o momento do regime militar em pleno processo de democratização com as conquistas já inseridas na Constituição, na legislação infraconstitucional, uma série de avanços institucionais verificados, mas ao mesmo tempo pouca efetivação e agora se soma a pouca efetivação dessas conquistas, uma sombra, um espectro de retrocesso das conquistas institucionais, dessas conquistas democráticas que custaram décadas de luta, muitas vidas também se perderam para que esses avanços democráticos fossem inscritos no nosso arcabouço jurídico. E a gente se encontra num momento em que essas conquistas mal consolidadas foram, mal aplicadas foram, já querem ser, já querem que esses preceitos sejam retirados do nosso arcabouço. Então é um momento de reafirmar esses princípios, esses preceitos e ao mesmo tempo de iluminar os caminhos de implementação. Já que não se implementou, é preciso investigar, é preciso saber as causas, é preciso também reunir as forças necessárias para que a gente possa avançar na implementação das políticas públicas. Eu vou seguir aqui um roteiro e me ater ao tempo que foi já destinado para que o debate possa ocorrer com toda a diversidade que ele tem. Bom, como nós estamos num país periférico, com todas as restrições que implica essa condição no mercado internacional, é evidente que os nossos estados, estados, por exemplo, da América Latina como um todo, sempre estão sob restrição orçamentária e sempre estarão sob a pressão de ajustes fiscais como se trata agora, nesse momento, já vem alguns anos, essa urgência de haver cortes orçamentários em função da solvência das finanças públicas. E isso vai pressionando a capacidade de execução e de efetivação das políticas públicas. Necessariamente isso coloca margens mais estreitas para deliberação e para que essas prioridades sociais sejam cumpridas. Mas se isso é verdade, e a gente não vai entrar no mérito daqui, quais são os gargalos reais que fazem o orçamento público brasileiro se restringir dessa forma e que nos obriga a cortes sucessivos, a gente não vai entrar nessa discussão da dívida pública, mas vamos considerar que esse é o cenário objetivo, é necessário fazer restrições orçamentárias, cortes e contingenciamentos. Mais do que nunca, então, nesse contexto, é preciso se ater às prioridades, aquilo que não pode ser, não pode fugir do nosso plano de ação, do nosso campo de visão como homens públicos, mulheres públicas, pessoas que estão na atuação social. Essas prioridades, portanto, são inderrogáveis, elas são, portanto, objeto de máxima atenção, de máxima priorização das nossas ações. É nesse sentido que eu percebo que foi essa a lógica da discussão feita aqui, conduzida pela Arquidiocese de Porto Velho, de, claro, colocar no marco geral terra, trabalho e moradia, como nortes, eixos de atuação no sentido de garantir cidadania plena para os cidadãos de Rondônia, mas dentro desse marco geral, escolher um marco que é inescapável, porque sem direito a água e esgoto, sem direito a coleta de líquido e drenagem, não se tem direito a mais nada. É um direito garantidor de outros direitos. É um direito fundamental da pessoa humana, portanto, o saneamento. Sem esse direito garantido, os demais ficam comprometidos e estamos em uma situação de absoluta degradação, desintegração social. por isso, e nesse contexto financeiro orçamentário que nós nos encontramos no Brasil, e posso dizer também no mundo, essas prioridades não podem ser abstraídas. Por isso, a campanha da fraternidade coloca políticas públicas, mas acho muito relevante e importante que, no marco das políticas públicas gerais, das prioridades sociais gerais, nós tenhamos capacidade de consensualizar os passos na direção daquilo que é indispensável. Ou seja, direitos elementares, direitos fundamentais e elementares que não podem ser negligenciados. E isso tem acontecido no Brasil, especialmente na região norte, a mais desatendida desse serviço básico, e na nossa capital, que é colocada no ranking como a penúltima, pelos últimos dados apresentados, era a pior, a segunda menos atendida de saneamento básico em todo o Brasil. Sobre essa questão, é preciso remeter à questão da própria cidade. Há um movimento, que se pode dizer, internacional, de resgatar os espaços públicos nas cidades, onde a crise se manifesta mais fortemente, crise social, crise econômica. há uma resposta sadia da sociedade no sentido do autocuidado. Se as representações políticas estão em crise, os Estados sob suspeita de que há corrupção, de que há captura, há poucos espaços responsáveis e sérios e que apresentam políticas de continuidade, de compromisso com a sociedade. Há resposta saudável da sociedade, claro, tentar fazer as renovações políticas, como a gente verificou nas eleições brasileiras. Há um esforço saudável e meritório nisso, os resultados teremos que avaliar e discutir melhor, mas há uma propensão à renovação que parece ser fundamental no Brasil e no mundo. E esse esforço de renovação se traduz de forma muito concreta em iniciativas de retomada de espaços comuns nas cidades, no mundo inteiro. Então, há um movimento, há um processo de mobilização social espontâneo, não dirigido por nenhuma ideologia específica, mas que vem numa espécie de autoproteção, a sociedade quer se proteger, ela quer cuidar de si mesma. Então, as cidades têm sido o alvo dessas iniciativas muito salutares e, por exemplo, praças, serviços, áreas ambientais, têm sido objeto de lutas para a sua socialização, o seu acesso livre, o acesso compartilhado, a defesa desses espaços, de forma que a gente possa conviver nas cidades. O saneamento, básico, saneamento ambiental, como um todo, representam essa luta por uma cidade compartilhada, por um espaço de convivência, em que, a partir das cidades, a gente possa repensar um projeto de sociedade nova, que a gente possa recolocar toda a discussão da democracia efetivamente com o pé no chão, olhando horizontalmente para o lado, tendo capacidade de dialogar, convivendo com a diferença e com a heterogeneidade, nas cidades é que nós seremos capazes de reconstruir os espaços públicos. Se nós não reconstruímos os espaços públicos, nós não temos capacidade de agregar opiniões, de agregar forças e seguir adiante em direção ao futuro, um futuro comum e compartilhado. Por isso, as cidades, na minha avaliação, observando Brasil e o mundo, são espaços de exercício de cidadania, exercícios de um poder público novo, e isso tudo passa no caso brasileiro, é diferente dos outros países que já resolveram isso já há muito tempo, a gente não resolveu ainda, o caso brasileiro é saneamento básico. Tem que começar a lição lá do zero, lá do ABC, lá do Beabá, e tentar resolver isso para que a gente possa criar um pacto cidadão, um pacto de cidadania elementar em que, de fato, nós possamos ter uma cidade minimamente compartilhável, porque senão, o contrário, nós teremos uma cidade segregada, crescentemente segregada. É muito preocupante que no Brasil a moradia tenha se resolvido com favelização, periferização, para os últimos cantos das cidades, sem nenhum tipo de infraestrutura, e de outro lado, os condomínios fechados. É assim que tem se resolvida a questão urbana no Brasil, e aqui em Porto Velho e aqui em Rondônia. Multiplica-se os seus condomínios fechados, você privatiza, portanto, a sua solução urbana, você paga o condomínio, paga o condomínio mais alto, e aí tem as suas áreas de lazer internas, você tem o seu salinhamento interno, você resolve a sua cidade. E aqueles que não têm dinheiro para pagar os condomínios vão sendo colocados como se fossem zonas de sacrifício. são refugiados dentro do próprio país, estrangeiros, não precisa nem ser imigrante escorraçado dos seus países vizinhos para ser tratado quanto tal no Brasil. Não tem direito absolutamente nada. E o planejamento compartilhado, continuado, não comparece. Para que a gente possa dar uma sinalização contrária a essa trajetória, essa triste trajetória da política pública no Brasil, o salinhamento é um bom começo, é um início de cicatrização dessas feridas, é um início de retomada do diálogo, de uma abertura concreta que vai além do discurso da retórica. Apresentar processos efetivos de planejamento, de expansão do saneamento básico é um estender as mãos para o diálogo verdadeiro, um diálogo que diz, você aqui é meu irmão, nós somos cidadãos, vamos pensar o país que nós temos a construir adiante. E assim nós desarmamos as quadrilhas, os grupos de crime organizado que tem à sua frente uma sociedade desestruturada, uma juventude totalmente sem destino, à disposição daquilo que foi imediatamente vantajoso e é isso que se oferece a essas camadas da população, especialmente jovens que desempregados ou sem perspectiva profissional e recebendo serviços precários acabam engrossando os exércitos informais do crime organizado, de toda série de máfias que trabalham com a miséria, a indústria da miséria que tem tantas facetas e nós aqui em Rondônia, na Amazônia, vemos como ela cresce, não para de crescer, exatamente pela ausência de alternativas mais sistêmicas. Especificamente sobre o saneamento, como eu já disse, é o direito garantidor de direitos, a universalização e a qualificação desse serviço é fundamental. Nesse sentido, houve um processo longo, uma batalha longa que eu participei também quando ainda morava em São Paulo, pela aprovação da Lei Nacional de Sanamento Ambiental. Foram centenas de entidades, de lideranças, de personalidades acadêmicas que se juntaram para discutir esse marco regulatório do setor, procurando consolidar conquistas que a Constituição de 88 ali inscrevia como direitos fundamentais. Então, essa legislação foi fruto de muito debate, de muita discussão, inclusive com o setor privado, que teve que fazer concessões. chegamos a um, digamos, a um acordo sobre a necessidade de expandir e de qualificar esse serviço. O problema é que, ao longo dos anos, e especialmente após 2016, governos com muito pouca legitimidade, que vão e voltam para a prisão, tiveram que fazer acenos ao setor privado para se manter na cadeira presidencial. Estou falando especificamente do ex-presidente Temer, que baixou duas medidas provisórias para rapidamente acenar com bônus para os investidores privados para que se mostrasse alguma serventia àquele cargo. Assim como fez magistralmente, entre aspas, Eduardo Cunha no Congresso, no sentido de aprovar legislações favoráveis a grupos empresariais, e por isso que ele está preso, é porque negociou, fez do Congresso um balcão de negócios para atender determinados grupos empresariais, assim também fez o presidente da República. Não à toa, os processos todos correm contra ele. E as medidas provisórias 844 e 868 alteram, desfiguram uma legislação construída com muito debate, com muito acordo social e técnico. e essa medida provisória continua em tramitação, continua em processo de avaliação no Congresso, agora a versão final é 868, e ela coloca em ameaça uma série de conquistas e que apontam para a privatização do setor. Qual o problema de privatizar saneamento, gente? Ora, se é uma condição para a cidadania, se todos os cidadãos precisam desse direito para ter outros direitos, se esse é um dever de casa básico da democracia brasileira que não foi cumprido, como é que você vai terceirizar essa responsabilidade? É uma atribuição fundamental dos órgãos públicos universalizar e qualificar esse serviço. Privatizar quer dizer o seguinte, transforme esse setor essencial num setor de alto retorno ou de retorno imediato, de retorno financeiro imediato. Não é compatível, a lógica é dinâmica do setor, de um setor essencial que pressupõe lastro público, orçamento público necessário para fazer que ele seja universalizado e qualificado e o retorno financeiro. Não há como compatibilizar as duas coisas. A única forma de compatibilizar uma privatização eficiente e universalização é o Estado fazer aportes à empresa privada, é fazer subsídio. E então entramos numa lógica totalmente esquizofrênica. se você vai privatizar porque não tem recurso público, como é que você vai depois dar subsídio para a empresa privada? Como é que você vai permitir que ela use a tarifa como forma de retorno financeiro? Assim como nós estamos vendo na questão da energia aqui em Rondônia. Não podemos imaginar que o saneamento básico vai ser universalizado com recomposição tarifária constante, aumento e recomposição tarifária não vai ser dessa forma que vai se universalizar. Aliás, o contrário. Esse marco regulatório proposto no governo anterior, que se mantém em tramitação no Congresso hoje, ele anuncia que os municípios de maior retorno financeiro é que serão privatizados imediatamente e os municípios que não têm estrutura suficiente vão ficar a cargo do setor público. Então, o filé mignon vai para as empresas é como costumam fazer a privatização. Eu preciso dizer que se fosse mais objetivo porque nós temos muitas falas ainda e... Certo, estou no meu segundo ponto, no meu penúltimo ponto. Então, os setores mais rentáveis são logo transferidos e você deixa os municípios que não têm estrutura para o setor público. Então, o filé mignon vai para as empresas e nós ficamos com aquilo que é o custo maior. O setor público fica com um custo maior. Dessa forma, você não só fragmenta as cidades menores e maiores, deixando as cidades menores totalmente desatendidas, como você também fragmenta a própria cidade em si. No caso de Manaus, é claro, privatizou o serviço de saneamento e água de Manaus, as periferias ficaram abandonadas. Só se fez serviço e de qualificação de expansão na área urbanizada. então você aumenta, incrementa aquilo que eu chamei aqui da fragmentação urbana, dessa segregação urbana entre áreas incluídas e áreas excluídas. No sentido, para terminar, é preciso que nós observemos com muito cuidado a proposta de privatização da CAERD, porque com todos os problemas que tem o sistema público de saneamento, o que cabe fazer é qualificar esse serviço, é democratizar esse serviço, não é possível que privatizar. Essa fórmula quimera, uma quimera, uma fórmula mágica, não, está com problema, privatiza, como se a privatização fosse sinônimo de eficiência. Ora, vamos ver o setor da mineração, a privatização da Vale representou o que? Temo de segurança para a população de Minas Gerais. O sistema de telefonia, aquilo que nós temos como sistemas privados, são privados por excelência ou dependem de regulação e controle social. Então, é preciso observar que alguns setores não podem ser objeto de privatização, muito menos de uma privatização irrestrita. E é curioso que a privatização da CAERD tenha sido colocada como prioritária já a partir de 2016 e seja o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que esteja formatando o processo de privatização com recursos públicos. Então, o Banco Nacional faz a formatação da privatização mais rentável possível. Depois, a privatização é feita, ele financia o processo de compra, de aquisição daquele serviço essencial. E depois, se há problemas de equilíbrio financeiro, de equilíbrio, reequilíbrio financeiro das contas da empresa privatizada, o governo assume um contrato que vai estabelecer subsídios para manter o equilíbrio financeiro daquele negócio. Então, realmente, não há sentido em privatizar, muito menos nesse formato, quando nós podemos democratizar, modernizar o sistema, fazer parcerias público-públicas, não parcerias público-privadas, reunir em consórcios os diversos órgãos do sistema de saneamento público do Brasil, fazer parcerias, inclusive, internacionais, países em que já amadureceram, que ninguém mexe, até a Inglaterra, passou pela Tátia, não mexeu no sistema de saneamento, porque isso vem desde o século 19, o sistema de saneamento inglês é público, não se altera isso, pode ter governo conservador e liberal, mas ele não mexe naquilo que é sagrado para a população. E é isso que nós queremos avançar aqui no Brasil, que algumas coisas sejam sagradas, que independente das nossas opções ideológicas, das nossas sonhas e aspirações, nós tenhamos questões compartilhadas e que sejam de todos verdadeiramente. Obrigado. Eu quero agradecer suas palavras, com certeza, um debate muito importante, mas antes do próximo para a liste, nós gostaríamos de abrir aqui, sempre desculpa que poderia ter aberto no começo, para a Fabiane, que faz parte aqui, está representando a CEIA, está representando o governo de Estado, Fabiane Passarini, para que elas falem também sobre os projetos do Estado e o que a CEIA tem para falar para nós, hoje. Obrigada, deputada Adelino, cumprimentar toda a mesa, dizer assim, que em nome da secretária Luana, a gente agradece imensamente o convite, deputada, é sempre uma honra estar nessa casa, que é uma casa que está aqui realmente para ouvir a população e levar isso para o governo do Estado, dizer a todos que essa questão da religião na construção, e eu falo da religião como um todo, de todas as formas de religião na construção das políticas públicas, porque eu sempre coloco muito isso no meu dia a dia de trabalho, eu sempre digo assim, a gente consegue, às vezes, tocar a parte material, mas a alma que é onde tem que iniciar todo o processo de modificação, de reconstrução, de reavaliação, que a gente também precisa alcançar, e a gente só consegue alcançar isso com toda essa reflexão que a religião traz para a nossa vida, eu acho importantíssimo, especialmente também quando a gente fala de políticas públicas sociais, que, na verdade, todas as políticas públicas são sociais, porque todas estão a serviço de chegar ao bem-estar de todos. enquanto secretaria de Estado, nós estamos, assim, numa gestão nova, e toda gestão nova, assim como nessa Casa Assembleia, é uma gestão que inicia cheia de esperanças, de renovação, de novas atuações, de novos jeitos de se alcançar resultados, e a gente está, assim, enquanto secretaria, incansavelmente, buscando materializar e levar à população essa esperança, que a gente possa atender essa esperança, essa demanda que veio agora das urnas. E, assim, eu até brinco, já tem, acho que, uns dois meses que eu não saio do CPA vendo a luz do dia, assim, de sete horas da noite em diante. A gente está trabalhando tanto com esse planejamento interno de arrumar a casa, a gente já tem consciência total que a gente precisa arrumar muita coisa dentro da nossa secretaria, reavaliar alguns procedimentos, estabelecer novos procedimentos, inclusive, a gente já está fazendo um pacote de alteração de algumas legislações nossas internas, deve estar vindo logo para essa casa para a gente discutir, inclusive, a gente está instituindo o Sistema Único da Assistência no Estado em forma de lei, já existe o Sistema Único Nacional, mas a gente não tinha um marco legal enquanto Estado, a gente está fazendo todas essas alterações. Dizer a todos, também, que nós estamos em planejamento já para o nosso próximo PPA, inclusive, eu até anotei aqui, já tem o link da própria Secretaria de Planejamento para a participação popular, posso até deixar já com vocês, eu anotei aqui, as audiências públicas já estão sendo planejadas para esse mês de abril, a CEPOG já tem até um calendário para a realização das audiências públicas, mas também existe agora no site da CEPOG um link para que toda a população possa participar e contribuir com o novo planejamento dos próximos quatro anos, que é onde a gente vai conseguir realmente redefinir as nossas políticas enquanto Estado e casar com a questão orçamentária. Enquanto Secretaria, a gente está avaliando internamente aquilo que a gente pode executar enquanto serviço, aquilo que é de competência do município, o que é de competência do município, de que forma a gente pode auxiliar o município nessa execução dos serviços. A Secretaria de Estado hoje, além do sistema único da assistência, que é o pelo qual eu estou respondendo, a gente tem mais alguns eixos sendo trabalhados, que a gente tem a questão do programa de habitação, a gente tem a inclusão produtiva, a gente tem direitos humanos inseridos dentro da nossa secretaria, a gente tem também um braço das políticas de cidadania e temos também a questão do trabalho e renda que também está dentro da nossa pasta. Então, a gente já está fazendo toda essa reavaliação de como a gente vai trabalhar. Esse ano, a título de orçamento da nossa secretaria ficou com um dos orçamentos mais baixos dos últimos oito anos, então, nós estamos com algumas barreiras do ponto de vista econômico para executar algumas ações, mas a gente já está trabalhando dentro de um planejamento já para esse ano até para a gente poder solicitar os remanejamentos de recursos internamente. Para o próximo quadriênio, a gente já está também reavaliando alguns programas novos que a gente pode estar trazendo. Nós já identificamos com relação a essa questão do saneamento básico, não é uma matéria que é tratada dentro da nossa secretaria, porém, a gente tem os programas habitacionais que não são programas do governo do Estado, são programas federais, no qual o Estado só fez a implementação, mas que também falharam nessa questão de saneamento básico e também estão falhando na questão da infraestrutura complementar que a gente sabe que houve falhas no planejamento. Pensou-se em dar um teto, mas não pensou-se em todas as implicações e todos os serviços complementares que tinham que ter sido vindo. Então, a gente já está fazendo essa nova reavaliação. Existem demandas que não são nossas, mas que o governo do Estado vai cobrar de quem é a demanda para que seja implantada. E o que for de competência nossa, a gente está vendo para assumir realmente de fato e tentar fazer alguma diferença. Com relação ao que o padre falou também da questão do trabalho, a gente já está... Inclusive, hoje tem uma reunião com a escola profissionalizante do Estado para que a gente possa realmente levar formação de fato para que a gente possa trabalhar a questão de geração de renda. Dentro do sistema único da assistência, também a gente está fazendo algumas reavaliações. Enquanto o governo do Estado, nas outras gestões, a gente teve muitas falhas com relação ao aporte e à cobertura aos municípios. Então, a gente também está fazendo toda essa reavaliação conjunta. e tem muita coisa o que fazer. A gente até já tem várias ideias, a gente está, inclusive, deixa aberto para que tanto a Igreja Católica como as outras igrejas e a própria universidade que tenha projetos novos que sejam viáveis e que a gente possa executar, a gente está recebendo. A gente já está numa chuva de ideias lá internamente. Como a gente vai fazer ainda e de que forma de onde vai sair, é o segundo passo, mas a gente está recebendo para que a gente possa acolher e que não fique só voltado para cá, mas que a gente possa atingir os municípios de pequeno porte, que é onde hoje a gente está a maior demanda nossa e que é praticamente o maior percentual do Estado são os municípios de pequeno porte e que a gente acaba dando atenção aos maiores e os pequenos vão ficando. E a gente está com uma demanda muito grande de problemas sociais justamente nesses pequenos, porque eles não têm a rede de serviços. Eles têm o problema, mas não têm a rede de serviços. Quem tem são os municípios maiores. que também já está sobrecarregada. Então, a gente está também fazendo essa reflexão interna de como a gente pode alcançar esses municípios de pequeno porte. Então, a Secretaria está aberta a todas as organizações sociais que queiram, que possam propor, que possam apresentar, que nos traga essa discussão também que a gente precisa. A gente já está vendo de que forma a gente pode estar acolhendo essa participação popular pelas audiências públicas para estar implementando novos programas, novos projetos. Então, a gente está aberto ao recebimento de novas demandas para que a gente possa trabalhar o nosso próprio planejamento. E agradeço a todos, deputado, a gente está aqui no que mais for da nossa pasta para que a gente possa estar respondendo. agradecer as palavras de Tanda Fabiane. Nós temos aqui também agora a Maria Leide Menezes dos Santos, diretora executiva representando as Céias. Mas eu gostaria antes de registrar a presença de Joel Mauro Magalhães, presidente do Instituto Brasileiro de Avaliação, Perícia e Engenharia. Ibap, né, de Rondônia. Agradecer a presença aqui. Nós temos o Jonas César Pinto, também representando a Paróquia São Francisco. Veio aqui só para isso. Gostaria que viasse participar, viasse fazer as partes aqui na frente também. O Jonas está representando a Paróquia São Francisco lá de Ariquemes. Então, com a palavra nossa amiga aqui, representando a Sejus. Quero cumprimentar a todos os presentes, na pessoa do nosso deputado Adelino. Compartilho aqui das palavras da Fabiane quando ela disse que estamos trabalhando, saímos sem ver a luz do sol quase todos os dias. E compartilho também do que ela disse no sentido de que quando chega uma nova gestão, vem a esperança, vem aquela confiança de dias melhores, de prosperidade, no trabalho. E a Secretaria de Justiça, através da nossa Secretaria Telvina, quero aqui parabenizar o trabalho que a Pastoral Carcerária realiza nas nossas unidades prisionais. É um trabalho brilhante. O trabalho que a Pastoral semanalmente, através do Padre Juquinha e sua equipe, transformando vidas, pacificando as nossas unidades prisionais. São grupos, muitas igrejas evangélicas, hoje nós temos 36 cadastradas, e que estão ali como voluntários, pessoas da sociedade que toda semana deixam suas casas, deixam seu conforto para contribuírem com a sua evangelização. E isso faz toda a diferença no interior das nossas unidades prisionais. Eu quero compartilhar uma palavra de um dos nossos diretores de segurança. Uma vez ele disse, olha, quando os evangélicos, quando as igrejas estão aqui realizando o trabalho, é o dia que a gente tem mais paz na unidade. Então, essa é uma realidade que nós muito nos alegramos sim compartilhar com todos vocês. Nas palavras do nosso professor Luiz Fernando, essa preocupação com relação à continuidade, realmente, isso é uma preocupação sempre muito grande. E quando nós estamos agora também, como disse a Fabiane, trabalhando a questão do plano plurianual, a partir, já a CEPOG realmente já abriu os trabalhos para isso, inclusive, Fabiane, já tem agendada a audiência pública para Porto Velho, que será no dia 30 de abril. E nós temos ali um trabalho excelente da Secretaria de Planejamento. Vocês poderão verificar junto ao site com todas as informações para que a sociedade participe dessa discussão e para que a gente consiga implementar políticas realmente sustentáveis e para que realmente tenham continuidade. Algo também muito positivo com relação ao orçamento público é que foi inserido um programa chamado PEDES, o Programa de Desenvolvimento Sustentável. E cada unidade gestora, e assim, eu estava, enquanto na elaboração da LOA, nos treinamentos, nós temos um programa, nós temos três programas como Secretaria de Justiça dentro do nosso PPA, onde 12 ações estão ali dentro desses três programas. e um dos programas é o Rondônia Segura, que está inserido no PEDES. E o PEDES, ele se tornou norma constitucional, justamente por conta dessa continuidade que é necessária. Foi aprovado como emenda constitucional para que, por 30 anos, os gestores, não importa quem entre, quem saia, eles precisam se concentrar naqueles programas, naquelas ações que foram planejadas. Então, é algo muito positivo. convido os senhores e as senhoras a conhecerem os programas de cada unidade gestora que estão inseridas dentro desse programa de desenvolvimento. Então, enquanto Secretaria de Justiça, nós temos um compromisso muito grande com essa questão social, notadamente, em mudar, em procurar, mudar o senso comum de que a população carcerária ela é menos importante. e, na prática, nós já vemos isso. Queria só compartilhar uma experiência para vocês. Eu passei vários anos na unidade prisional e, um dia, quando eu retornei para trabalhar no CPA, também um local muito agradável, onde nós trabalhamos num ambiente muito agradável como esse aqui, eu, subindo no elevador, eu tinha um rapaz muito bem vestido e muito elegante e eu fiquei olhando e digo, eu conheço essa pessoa de algum lugar. E aí, quando eu cheguei no meu local de trabalho, vi ele para lá e para cá, trabalhando, realizando as atividades na secretaria, e aí eu fiquei, de onde que eu conheço? E eu fui falar com ele. Eu digo, eu conheço você de algum lugar. Aí ele disse, quando você trabalhava lá na unidade Vale do Guaporé, eu era preso. aquilo tocou meu coração de uma forma, porque para mim ele era um colega de trabalho. Um colega de trabalho. E aí, eu disse, gente, é possível a transformação. É possível. E essa transformação, nós vemos de uma maneira muito poderosa através do trabalho. Hoje, nós temos, no CPA, trabalhando conosco, mais de 50 reeducandos. Mais de 50 reeducandos. Muitas vezes, a gente vê o senso comum dizendo assim, sim, mas o preso tem essa regalia, tem trabalho, e uma pessoa de bem, não tem. Só que nós temos que pensar, e essa consciência, eu já adquiri, lá na academia, sou agente penitenciária, e lá na academia, eu adquiri essa consciência de que a pessoa entra no sistema prisional, ela precisa sair melhor do que ela entrou para que ela não volte a reincidir. Isso é algo muito importante que a sociedade precisa entender e trabalhar junto, em conjunto, para que se torne realidade. E faz diferença que a sociedade realmente desempenhe esse papel em conjunto com o governo nas políticas públicas. Então, o nosso propósito hoje, como secretaria que administra o sistema prisional, é fazer com que os nossos reeducandos tenham trabalho, tenham oportunidade de trabalho. A secretária, Telvina Rocha, ela realizou uma viagem há pouco tempo para conhecer uma cadeia, um presídio, onde 100% dos apenados trabalham, são mais de 900 presos. E eu ficava assim, pensando, gente, isso não deve ser verdade, pois existe, é lá em Santa Catarina. lá foi implementado indústrias, tem indústrias lá dentro de todos os reeducandos trabalham. E a reincidência é praticamente zero. Então, esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo dessa gestão, é realmente praticar os programas, realizar um PPA que realmente funcione, que seja sustentável, certo? E a gente está trabalhando a nossa equipe para que isso seja uma realidade. não fique somente no sonho, no planejamento, mas que seja uma realidade. Quero agradecer também, esse ano, inclusive, nós tivemos 44 reeducandos que passaram no vestibular para a UNI, muitos já foram matriculados, justamente resultado do trabalho que vem sendo realizado dentro da unidade prisional. Então, eu agradeço muito, agradecemos a oportunidade e que Deus abençoe a todos. Agradecemos suas palavras, com certeza, é um trabalho, é um desafio muito grande cuidar desses preços. Eu vejo um projeto muito importante lá em Buritis, já duas vezes de emendas lá para poder, dentro do presídio, fazendo bloquetes, fazendo manilhas, e hoje eu vejo muitos lá com a parceria com a prefeitura, com a parceria com o Estado. Eu acho que isso poderia estender em todos os... todos os... lá em Machadinho e outras nós estamos sugerindo que seja implantado esse programa que tem que ter atividade para esse pessoal lá dentro. Mas... Já é uma realidade. É um desafio muito grande, mas com certeza nós temos que... Nós temos aqui, antes do próximo palestrante, registrar a presença aqui do... membros do Conselho Indígena Missionário Cine, Cime, né? Está presente aqui também, a irmã também está lá presente para nós agradecer a presença. Antes de abrir o próximo palestrante, eu gostaria também de ouvir o Carlos Oliveira, presidente do Conselho Arquiocesano dos cristãos leigos e leigas aqui de Porto Velho. Vou fazer uma palavrinha rápida aí para... Os objetivos para a gente não estender muito essas... Bom dia a todos e todas. Bom dia ao deputado Adelino Falador. A qual cumprimento a todos da mesa, Padre Valdeci, apresentando aqui o nosso arcebispo Dom Roque, que não está presente conosco aqui, não desmerecendo, claro, a presença do Padre Valdeci, mas ele gostaria muito de estar presente, né? Ele entende e compreende que esse espaço é um espaço importante para que se consolide a participação popular da sociedade, não só dos cristãos, de todas as denominações, mas da população que efetivamente contribui com o debate público, né? E ele está num retiro espiritual que já estava agendado e ele gosta muito de dizer que se ele não participar desses momentos, ele perde o emprego dele, né? Então, ele pediu para que pudesse, deputado, desejar aqui e agradecer, né? Pela iniciativa e que a Arquidiocese, como bem já falou o Padre Valdeci, está sempre à disposição para poder contribuir naquilo que é pertinente à população e, sobretudo, a área em que a Arquidiocese tem a sua atuação, que é a região de Porto Velho e a região de Ariquemes. Os nove municípios, os oito municípios da grande região de Ariquemes. Esse tema da campanha da fraternidade é um tema extremamente importante para nós cristãos e aí não só os cristãos da nossa igreja católica e apostólica, né? Mas os cristãos no modo geral, inclusive das nossas igrejas irmãs e que também tem dado a sua contribuição naquilo que é possível dar na perspectiva de se consolidar algumas políticas públicas. A campanha, ela permite que nós, cristãos, e aí mais internamente para nós, da nossa igreja, de termos um olhar para toda essa realidade que já vem se permanecendo ao longo dos anos e, sobretudo, como bem coloca o professor Novoa, de que está aí na iminência de que se algumas coisas que já estavam se consolidando, corre-se o risco de se perder nessa nova ideia que se está se construindo no Brasil, de que precisa, em nome do patriotismo, em nome de uma série de outras questões, rever direitos. Isso é preocupante e nós, enquanto cristãos da igreja, que temos como princípio a sociedade mais humana, uma sociedade mais justa, temos que tomar cuidado para que nós não possamos sustentar essa ideia de que é preciso fazer essa revisão generalizada de tudo que está colocado para nós enquanto direitos. Para não me alongar, queria dizer que nós do Conselho Arquidiocesano, com a orientação dos princípios da igreja e, sobretudo, à luz do evangelho, estamos fazendo um trabalho em toda a base da igreja, dos municípios, fazendo com que os nossos irmãos possam começar a atuar de forma mais qualificada, de forma mais organizada e de forma consciente daquilo que é, de fato, o papel que o próprio Cristo nos deu quando ele nos diz que nós precisamos ir anunciar a boa nova aos confins da Terra. E anunciar essa boa nova é dizer que o reino em que ele quer que nós participemos é um reino de justiça e de paz que nós precisamos, sobretudo, buscarmos construir ainda nesse plano. E aí o Conselho vem fazendo essas discussões para que nós possamos, de fato, exercer essa missão a qual nós somos chamados. Essa missão não só voltada internamente dentro da igreja, para a estrutura interna da igreja, mas, sobretudo, atuar de forma qualificada, testemunhando esse amor verdadeiro, dessa sociedade a qual o nosso protagonista maior nos deixou, escrito e, sobretudo, como sujeito da sua própria vida, nos deu como exemplo que foi a sua caminhada entre nós. E dizer também que, na fala do professor Novo, pegando como orientação de que a igreja coloca para que nós possamos discutir aqui em Porto Velho em toda a sua dimensão do Estado, que é a questão do saneamento, nós temos exemplos que muitas vezes não são lembrados, professor. Eu sou morador do bairro Tancredo Neves há 36 anos, desde 1985 eu moro naquele bairro quando eu ainda era jovem, quando cheguei lá da minha cidade. Eu tinha 13 anos. E lá, eu fui presidente do bairro na época, em 93 até 96, e nós fizemos um projeto inovador naquela época, um projeto de saneamento básico. Em quatro ruas do Tancredo Neves hoje existe saneamento básico, que não conta nessa estatística de saneamento básico em Porto Velho. A minha casa, por exemplo, lá, não existe fossa séptica, é tudo canalizado para a rede de tratamento. E funciona há quase 30 anos, mas só funciona porque aí eu quero ressaltar alguma coisa que o senhor coloca, que é quando a população, a participação popular, porque foi feito com a participação das pessoas, foi feito com a participação dos moradores. Por isso que há um cuidado, que todo mundo cuida, todo mundo zela. Numa ação da Prefeitura em 2007, eles foram fazer a pavimentação asfáltica de duas ruas que passavam transversalmente nas ruas que são atendidas com saneamento, irresponsavelmente o dono da empresa cortou o cano, cortou literalmente o cano que dava o escoamento da rede, tapou e passou o asfalto. Dois dias depois, nós não conseguimos dentro das nossas casas entender por que estava dando tanto retorno. por graça divina, podemos dizer assim, um dos moradores que não é atendido com a rede, viu quando o indivíduo lá da empresa estava fazendo, cortou o cano, jogou fora a parte que ele estava tirando, tapou e ele disse, não, esse problema foi causado pela empresa. Isso deu uma, uma, criou um mal-estar tão grande que inclusive teve polícia, teve ministério público, em menos de 24 horas a empresa teve que tirar toda a parte asfáltica que fez e fazer novamente o reparo que ele tinha feito. Então, de modo que essas experiências de saneamento básico, quando existe o envolvimento efetivo da população, quando ela é convidada para implementar uma política a qual ela tem necessidade, eu não tenho dúvida de que ela se zela e que ela cuida por aquela política. Mas ela precisa ter essa inserida desde o início, desde o início. Não é implementar uma política e depois dela implementada você chamar a população para participar, não fazer esse processo inverso. Então, eu queria registrar aqui de que tem condições de nós fazermos uma política de saneamento básico eficiente, capaz de atender sim as necessidades da população quando nós a envolvemos, quando nós a chamamos para discutir e, inclusive, para dizer como que ela pode estar efetivamente contribuindo. Então, só concluindo essa fala, dizer que nesse sistema em que não agrega, mas que desagrega, que cria bolsões de miséria, de desemprego, que ele está colocado aí para nós, não é só no Brasil, mas isso é uma onda que vem aí nos países do modo geral e que o Brasil está também assimilando isso como uma estratégia de desenvolvimento. Papa Francisco, ele nos ensina muito quando ele diz que no mundo não existe duas ou três crises, existe apenas uma única crise e ela é uma crise que engloba todos os setores que compõem a sociedade. É uma crise que é ambiental, que é institucional, que é religiosa, e que nós precisamos, então, ter consciência de que o papel nosso, como agente que busca efetivamente ser um agente de transformação, de transformador dessa sociedade. Precisamos saber em que momento histórico esse que nós estamos vivendo para, a partir daí, nós irmos construindo momentos saudáveis e espaços de discussão coletiva. Quero agradecer, então, a minha presença aqui e dizer que a Arquidiocese está à disposição também para as demais instituições para que nós possamos aprofundar esse diálogo das políticas públicas. Obrigado. Agradecer, então, suas palavras, com certeza, essa participação da sociedade nos projetos, nessas discussões é muito importante para ter, mas antes de, agora o próximo ser o projeto seria o Tiago para falar, mas eu gostaria que nós temos um representante da Igreja Assembleia de Deus Central, pastor Joel, Então, eu gostaria, presbítero, Moisés Porfilho, representando a Igreja Assembleia de Deus Central aqui de Porto Velho, para nós é um prazer tê-lo aqui conosco, abrir também uma palavra para que se manifeste. bom dia a todos, bom dia a todos, em nome do presidente, Delino, complementar também a plateia aí, e Deus abençoe a todos, nesse tema importante, nossas palavras são sucintas, nós caímos dentro do exemplo do pastor Joel, o pastor Joel, ele chega nas reuniões, e geralmente ele entra calado e sai calado. Mas, minha gente, ia parabenizar aí pelo proponente, o deputado, pela coragem, porque falar de políticas públicas é receber muitas críticas, e como recai sobre os ombros de vocês essa responsabilidade política, mas que todos nós somos políticos, todos nós sabemos disso. O reverendo falou sobre a igreja, e a igreja é o povo, o povo é a igreja, claro, dentro das suas especificidades. Estamos trazendo uma palavra do pastor Joel no sentido de apoio, de voto, que for preciso, que for necessário, nós estamos abertos para conversarmos e também para apoiar. Deus abençoe o tema proposto pela igreja, pelo deputado, pela casa. E só pontuar que a nossa igreja, a Igreja Evangelica de Saber de Deus, também desenvolve alguns trabalhos dentro desse campo da fraternidade. Por exemplo, nesse momento nós temos dois barcos, eles estão descendo para atender os ribeirinhos aí, essa questão da cheia, e nós descemos geralmente de três em três meses com aproximadamente quatrocentas cestas básicas no barco para atender não só nossos irmãos, mas aqueles que precisam aí. Nós temos cento e trinta missionários em campo, com famílias, e a igreja ajuda. Inclusive, agora, dia 18 de abril, nós temos um congresso de missões, já é o 17º, vocês todos estão convidados. No congresso de missões, a gente abraça a todos na importância ou na intenção também de arrecadarmos fundos para ajudar os missionários do campo, são 130 famílias. as igrejas, aliás, a igreja, assim como eu penso todas, dependem de doações, porque são instituições sem fins lucrativos, portanto, é bancada pelos fiéis. Os fiéis precisam ter emprego, ter renda. Parabenizamos, inclusive, o governo municipal e o estadual, que mantém o salário pago em dia, dentro do meio, etc. E isso nos favorece, porque, no geral, a capital é bancada com o salário dos funcionários públicos e as igrejas, essas doações vêm dos fiéis. Então, as igrejas conseguem manter essa relação social em função do recurso que é, como diz a Bíblia, dado com alegria para ajudar nessas questões. Então, esperamos que tenhamos sucesso, mais sucesso, através da Arquidiocese, que levanta esse tema da fraternidade e políticas públicas tão necessárias no nosso meio, no nosso cotidiano hoje. Deus abençoe vocês. em nome de Jesus. Obrigado pelas suas palavras, obrigado. Até conversando com o padre aqui, estava vendo aqui que teve vários temas que foram em condições econômicas, econômicas, o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Esse tema deste ano não é, mas em 2000 foi Dignidade Humana e Paz. Foi ecumênico, nós temos aqui outro em 2010, também Economia e Vida. Vocês não podem servir Deus e o dinheiro. também foi um tema ecumênico. Acho muito importante essa união das igrejas fazer esse trabalho. Hoje, eu destaco também a Igreja Católica lá em Alto Paraíso, trabalhando para a Fazenda Esperança. É o único Estado de Rondônia que não tinha uma Fazenda Esperança. Hoje, o padre Deilson está convocando todas, inclusive, doações do Estado todo para poder ajudar. E a Igreja quero parabenizar, porque a gente também isso é também é trabalhar nas políticas públicas. Nós temos esses nossos irmãos aí que estão e a Igreja Evangélica também faz um trabalho muito importante, mas muitas vezes não temos onde levar essas pessoas aonde conduzir para que elas tenham oportunidade e hoje precisa a parte espiritual, precisa a parte de apoio e com certeza vai ser um grande trabalho na Igreja lá em Alto Paraíso. Então, com a palavra palestrante, gostaria que não fosse muito palestrante, para a gente, o Tiago cita, que é através do projeto PAMA, Caritas atende migrantes, refugiados, psicólogos, e também é psicólogo com a palavra. Bom dia a todas e a todos. Em nome da senhora Yara Dave, eu gostaria de primeiro cumprimentar o excelentíssimo proponente, o senhor deputado Adelino Folador, o senhor Padre Valdeci, aqui representando o arcebispo Dom Roque, a Universidade Federal de Rondônia, pela prestação de apoio, auxílio e iniciativas diversas em atenção a migrantes e refugiados, e o cumprimento e a gratidão a todas as demais denominações religiosas. O trabalho com migrantes e refugiados tem sido levado a cabo pelas instituições religiosas e pela academia, organizações de terceiro setor e ONGs. Eu gostaria de começar falando de empatia. Política pública é oferecer ao outro aquilo que nós gostaríamos de possuir, aquilo que a maioria de nós, pelo menos os aqui presentes, possuem. É preciso ter empatia em relação ao outro, é preciso... A irmã Orila, da Pastoral do Migrante, falava muito em andar com o sapato do outro. e já foi, já foi assim, né? Porque esse Estado é um Estado essencialmente formado por pessoas que vieram de fora. A maioria de nós, talvez, aqui dentro, não seja de Rondônia. É um outro fluxo, é mais interno, mas é um fluxo. e que nacionalismos e territorialismos talvez impedissem essa vinda nossa, dos nossos pais. Eu estive, curiosamente, pesquisando no site da Assembleia, me parece que o senhor também já foi migrante, o senhor deputado, estudou na Suíça. meus quatro, três filhos são todos aqui, já tenho seis netos aqui, todos nascidos em Rondônia, mas sou migrante, com certeza. O Rio Grande do Sul foi para a Suíça, depois voltei para a Rondônia, então, até hoje, há 41 anos. Gostaria de citar e agradecer em nome da população migrante a minha companheira, que está ali com a camisa de voluntária da Caritas, ela também é imigrante. Participação social é preciso. E, assim, as pessoas se locomovem pela terra em busca de melhores condições. Eu saí do país para estudar. O senhor saiu do país para estudar. Qual é o mérito disso? E nós fomos recepcionados lá fora. É curioso que o Ministério das Relações Exteriores estima que existam dois milhões e meio de brasileiros fora do Brasil e apenas um milhão e meio de imigrantes dentro do Brasil. Nós temos uma dívida. Pelo menos, matematicamente, sendo bastante simples, existe uma dívida. Nós temos mais brasileiros fora do que imigrantes dentro. É preciso pensar em política pública para a população migrante. Essa proporção, só a título de ilustração, a Colômbia, com uma economia muito mais frágil, com um governo também conservador, tem 15 vezes o número de imigrantes venezuelanos que o Brasil. e, curiosamente, as instituições não têm repercutido ou procurado no imigrante um bode expiatório para problemas que são nossos e são históricos e estão aqui desde antes de a chegada das pessoas, dos migrantes, especialmente agora, nesse momento, dos venezuelanos. em 24 de maio de 2017, a gente teve uma alteração essencial na lei de imigração, que agora é a lei de imigração, antes era o Estatuto do Estrangeiro, pensado numa perspectiva durante o regime militar em 1970, pensava, então, na segurança pública e na ameaça que o cidadão estrangeiro causa à soberania nacional. A lei 3.445, de 24 de maio de 2017, ela muda bastante isso. Ela tem uma perspectiva de acolhida e de direitos humanos. O decreto, contudo, dá uma... O decreto que regulamenta a lei parece um tanto esquizóide também, porque não parece nem falar da mesma coisa, mas, enfim, a lei está acima do decreto. Eu vou citar só os dois primeiros artigos, universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos. O segundo é repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de discriminação. Quando a gente fala em direitos humanos, é preciso pensar em como esses direitos se efetivam no campo da prática. Direitos humanos é sempre muito líquido, parece muito retórico, parece que nunca é aplicável. e o responsável por essa garantia de direitos são os equipamentos do Estado. Mulheres, crianças, idosos. A efetivação vai se dar onde? Vai se dar no campo da assistência social, da saúde, da educação, da garantia de emprego, da geração de trabalho e renda. Nós inauguramos em novembro uma casa de direitos, não sei se os senhores já viram, fica próximo à catedral, na Dom Pedro II, 888 Sala C. É um prédio grafitado com azul turquesa. Aquele serviço foi inspirado no Centro de Referência de Atendimento ao Imigrante. Só existem dois no país. Nós estamos sobrecarregados nesse momento. Nós estamos extremamente sobrecarregados pelo engessamento das proposições por esse momento de transição. O fato é que nós recebemos encaminhamento, inclusive, dos órgãos públicos para atendimento ao migrante. E a gente precisa costurar algo. Não adianta pensar numa distopia em que se colocam pessoas em aviões e devolvem. Pessoas não são mercadorias. Elas estão aqui e elas precisam ser acolhidas. Inclusive, porque é uma determinação do governo federal. O governo federal repactuou a operação acolhida. Continuarão interiorizando os 42 mil nesse momento venezuelanos residentes no estado de Roraima. Nós precisamos de interlocução e de controle social para a efetivação das políticas públicas. Controle social, na minha opinião, é a materialização da democracia participativa. E hoje os conselhos de direitos encontram-se desmobilizados a nível estadual e a nível nacional. Nós estamos indo para o quarto mês e a arquidiocese eleita para o Conselho Estadual de Direitos Humanos, vou falar aqui em nome do companheiro Zezinho da CPT, nem cerimônia de posse aconteceu. Não tivemos uma reunião ordinária dasquelas que estão previstas mensalmente em lei. estão desmobilizados nesse momento a nível estadual o Conselho da Criança e do Adolescente, o Conselho de Direitos Humanos, o Conselho da Pessoa Idosa, o Conselho da Mulher, o Conselho da Pessoa com Deficiência e o Conselho Estadual da Promoção da Igualdade Racial, bem como de mais comitês, por exemplo, o Comitê de Prevenção e Combate à Tortura, que atua junto à Pastoral Carcerária, ao Conselho da Comunidade. Eu peço para que a gente não se atenha a uma cerimônia pomposa, mas que a gente possa trabalhar. Eu acho que quem nomeia aonde acontece a reunião é o de menos. É um espaço legítimo de diálogo da sociedade civil, das organizações não-governamentais de terceiro setor com o Estado. urge que a gente mantenha na pauta do Estado a discussão migratória. Essa é uma discussão muito complexa, mas ela se perde e a gente só a recupera em tempos de crise, bastante entre aspas. Rondônia faz fronteira com outro país. Eu poderia apostar que tem pelo menos duas ou três pessoas aqui que tem parentes estudando nesse outro país. Pelo menos dentro dessa sala, estamos em um número pequeno. Nós temos uma relação com a Bolívia histórica. Nós precisamos cuidar dessas pessoas que estão aqui para que cuidem de nós quando estivermos lá fora. Nós precisamos ser maiores que as linhas imaginárias que a gente inventou. Obrigado. Parabéns pelas suas palavras, muito objetivas e com certeza a gente meditar sobre... Muitas vezes a gente fica pensando, preocupado com os venezuelanos que estão vindo para cá, que estão invadindo o Brasil, que estão buscando o nosso espaço e quantas vezes mais tem gente lá fora e ninguém está reclamando. Então, com certeza, é uma reflexão muito importante para a gente. Agora nós temos aí o professor Detone, vai ser o mediador e eu gostaria que abrisse a palavra também para o plenário, máximo dois minutos, vai ter o microfone e o pessoal aqui da mesa também que quiser debater, que a gente seja bem objetivo, acho que nós tínhamos que fechar essas propostas, fechar as principais propostas para que a gente saia daqui, que a gente saia com alguma coisa mais concreta. Nós temos aqui um programa lá em Giparaná e hoje está fundando em Ariquemes também, é o PAC, como é que é? É a PAC, Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. Um programa muito interessante também, já em parceria com a juíza lá de Ariquemes, a gente está implantando com a participação, acho muito importante. E a representante da CEA que nós aprovamos um fundo para combater a pobreza, baseado, e foi vendido essa imagem aqui na Assembleia, quando foi aprovado esse projeto, em função de que nós vimos pelo IBGE que mais da pobreza que nós tínhamos, as boções de pobreza, e que mais 53% dos pobres estavam na área rural, pela estatística do IBGE. Então, nós fomos, na época, convencidos para aprovar, criar esse fundo e ter um recurso bem expressivo e eu gostaria de receber um projeto aqui na Assembleia, na CEA, assim, como um acordo com a Secretaria da Agricultura, para que a gente leve, para tirar esse pessoal da pobreza. Nos assentamentos, tem muita pobreza na área rural, parece mentira, mas a maior parte está lá. Então, distribuir calcário, mudo de café, com a participação do IMATER, com a participação do IDARÃO, e fazer com que ajudar aquelas pessoas, um hectare de café, dois hectares de café, para que eles saiam dessa pobreza. Então, nós, na época, aprovamos esse projeto e eu gostaria que trabalhasse as CEAS do governo passado, nós tentamos o tempo todo, mandaram aqui para comprar 50 e 84 carros, não sei quantos ônibus, não sei o quê, isso não vai tirar o pobre lá, não, eu acho que nós temos que investir, ah, vamos fazer o levantamento, já foi feito tantos levantamentos, então, nós precisamos de fatos concretos. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem, se vocês puderem trabalhar em cima disso, porque nós temos que dar condições para essa pessoa sair da pobreza, não só ficar lá, ajudando ele no dia a dia, mas sim que amanhã ele possa ser independente. Então, deixar essa mensagem muito importante. Eu gostaria de passar a palavra, então, para o professor Detoni, que ele fale suas palavras e depois também a gente seja mediador desse debate, seja disponibilizado também e pegue a inscrição também das pessoas que queiram aqui da plateia, no máximo em dois minutos se manifestar e aqui também o pessoal da mesa que quiser se manifestar. Quero saudar inicialmente o deputado Folador e o padre Valerci, em nome dos quais saúdo a todas e a todos antes do debate que eu considero sempre fundamental porque até para honrar o nome do evento a audiência pública é para ouvir o público. O público deveria ser muito maior, mas temos que ouvir. Antes, porém, eu tenho aqui uma proposta da criação ou proposta de vamos dizer assim de aprovação da criação de um organismo intitulado Observatório Permanente das Políticas Públicas de Rondônia. Mas eu gostaria de fazer uma introdução rápida que é a seguinte. as pessoas que não participam dos problemas da cidade não são considerados entre nós são considerados entre nós maus cidadãos e não cidadãos silenciosos. são palavras de um dos grandes líderes da política grega há mais de 400 anos antes de Cristo. Portanto, desde lá, quem não participa da vida pública é considerado um mau cidadão. E nós sabemos que a cultura atual, a civilização que nós vivemos hoje ela tem como principal liderança exatamente os gregos e os gregos principalmente naquela época. Juntando isso com as palavras do Papa Francisco que diz ele referindo-se também a outros papos recentes que a política a ação política a atividade política é dos mais altos graus de caridade. e a caridade todo cristão sabe que é o centro da vida cristã. Portanto, participar da vida política é ser cristão autêntico, mas participar bem da vida política. Por outro lado, também me parece importante lembrar que talvez o maior desafio da humanidade de hoje seja a urbanização. Fenômeno que é recentíssimo na história da humanidade a urbanização é um fenômeno praticamente de hoje nos últimos 80, 90 anos. Antes a humanidade vivia na roça. Estou falando em termos de maioria. E agora a maioria vive na cidade. esse fenômeno da urbanização é novo, novíssimo para a história da humanidade. E nós sabemos que a humanidade tem pelo menos um milhão de anos. Não é cinco mil, dez mil, é um milhão. E esse fenômeno é de hoje. Portanto, é um enorme desafio vivermos e vivermos bem e colaborarmos para viver bem na cidade. O professor Novoa foi enfático nesses alguns aspectos dessa questão. E também me sinto impelido a fazer uma observação sobre esse prédio que é a Casa do Povo. Tem esse apelido pelo menos. É a Casa do Povo. Tem que ser a Casa do Povo. Quando eu fui visitar o coração dessa casa, o ponto mais importante que é o plenário, eu fiquei escandalizado. Por quê? Porque na Casa do Povo, o povo não pode ver os seus representantes na atuação fundamental, que é exatamente nas sessões onde se decidem as grandes questões do Estado. Eu fiquei absolutamente escandalizado, perplexo, não sei nem o quê. Porque o povo, na Casa do Povo, não pode ver os representantes do povo na hora que eles decidem as coisas. Eles ficam escondidos lá embaixo. O povo só pode ver a mesa diretora. Eu me pergunto, o arquiteto que teve essa ideia, e essa ideia, esse projeto, evidentemente, foi aprovado pela Assembleia, será que ele entendia que Casa do Povo é o povo que é importante? e é o povo que tem no mínimo o direito de ver os seus representantes na sua atuação principal. Fica pelo menos essa observação para que nós aumentemos a consciência da participação. Sem dúvida nenhuma, quando decidiram por esse projeto, o povo teve participação zero ou um pouquinho mais do que zero. Muito bem, então, eu gostaria de apresentar, só para concluir essa introdução, olhemos lá, lá é, teoricamente, onde vai o povo que vem participar. por que não elevar onde ficam as carreiras mais no fundo, elevar um pouco para que o povo que vem assistir, que vem participar, possa enxergar bem, porque se houvesse muita gente aqui, as últimas cadeiras, ficaria com dificuldade de olhar, por quê? porque é mal feito. É muito mal planejado, concordando com o senhor, inclusive os elevadores, tem gente que tem que subir 13 andares na escada, então foi muito mal, mas isso aí, foi quatro legislaturas passadas que começou o projeto, comprou o terreno, e na época o cara era engenheiro e era deputado, na realidade, quem falhou, falhou, e uma crítica que deve ser registrada também, todos os órgãos públicos parecem que a coisa dá errado, até o Tribunal de Justiça da Laira e Quêmea tem um prédio que está lá, agora vai retomar com 40% de aditivo em cima porque ficou parado o tempo todo porque tem problema na engenharia, você vai no Fórum de Jaru, é a mesma coisa, você vai aqui, é a mesma coisa, parece que os prédios públicos, quando os engenheiros fazem, parece que tudo dá problema, tem prédio aí que eles planejaram para um andar a menos, agora não consegue fazer o aditivo para terminar, então é só, eu nunca vi um prédio particular acontecer, infelizmente, precisa, quando é dinheiro público não é tratado a mesma solidariedade, e eu concordo que esse prédio, que se ficar sentado na cadeira, não, se ficar de pé vai ver os deputados lá, se ficar sentado não vê, e aqui nós tínhamos o Tribunal de Justiça aqui, tem o Tribunal de Contas aqui que tem a questão de elevador, era fácil de ver, o auditório do Tribunal de Contas já estava feito, era só copiar, infelizmente, os deputados não vêm aprovar projeto, quem aprova o projeto, embora foi lá atrás, é os engenheiros, e os engenheiros, claro, como presidente da Assembleia na época, deveria ter visto, mas eu, com certeza, o senhor tem toda a razão, e nós estamos indignados, que tem muita gente que vem querer visitar a gente no dia de sessão, não consegue subir no elevador, tem pessoas que não aguentam andar 13 andares, subir 13 andares, e eu conheço muita gente que já foi embora, e nós estamos planejando de imediato agora, um elevador, está sendo licitado um elevador panorâmico por fora, para poder atender, melhorar um pouquinho a situação. Mas essa crítica é válida, já foi questionada, todos os deputados hoje dessa casa estão indignados, porque nós conhecemos mesmo na hora que entrou, porque você, quando está construindo, é o engenheiro que acompanha, mas infelizmente aconteceu. Muito bem, eu vou ler então, aqui é breve, bases para o observatório permanente das políticas públicas de Rondônia. Em razão da campanha da fraternidade 2019, que traz o tema fraternidade e políticas públicas, e por decisão dos conselheiros e membros participantes do Conselho de Leigos e Leigas da Arquidiocese de Porto Velho, e ainda da Assembleia Pastoral Arquidiocesana, com mais de 300 lideranças reunidas, são propostas nesta audiência pública, realizada na Casa de Leis de Rondônia, hoje, dia 28 de março de 2019, as bases de formação e consolidação do Observatório Permanente das Políticas Públicas de Rondônia, organismo da sociedade civil, composto por membros livres e voluntários, que estarão acompanhando, criticando e divulgando os projetos, propostas e programas de atenção às políticas públicas do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Porto Velho. Aos moldes do Fórum de Cultura pela Paz, e nós aqui, alguns de nós, somos participantes deste fórum, criado também em razão da mobilização social ocorrida em 2018, pelo tema da campanha da fraternidade, O Observatório será instalado em breve e contará com reuniões mensais onde serão apresentados aos participantes os projetos e os programas de atenção às políticas públicas priorizadas pelos poderes constituídos e sempre que possível, realizando a divulgação das inconsistências porventura existentes e cobrando a efetiva aplicação dos recursos públicos oriundos das contribuições e impostos devidos como contribuintes que são todos os cidadãos. O Observatório terá uma coordenação executiva composta por cinco conselheiros eleitos e empossados para mandato até 31 de dezembro de 2020 para desenvolver as atividades programadas. Fica aberto então agora e eu acho importantíssimo em qualquer audiência pública e mesmo em reuniões que haja diálogo. Nós temos aqui o Carlos Venâncio cientista político dois minutinhos para... Primeiramente bom dia a todos os presentes aqui bom dia excelência deputado proponente e bom dia também a nossas igrejas presentes irmãos cristãos na caminhada e a todos os membros aqui da mesa pegando já a fala de alguns colegas aqui que já se pronunciaram recentemente mês de março tivemos dois dias mundiais o dia mundial da mulher dia internacional da mulher e agora recentemente o dia mundial das águas e por incrível que pareça na nossa cidade com o maior fluente do rio Amazonas águas zubanjando aí inundando a nossa cidade a nossa capital e nós não temos nem sequer 5% de água tratada nas regiões periféricas chama atenção a política pública principalmente por parte de vocês os parlamentares que são os fiscais do povo são os nossos olhos na fiscalização dessas políticas na fiscalização da água tratada que muitos viram alguns falaram alguns caíram dentro alguns presenciaram escavacaram a nossa cidade enterraram diversos tubos em nossa cidade asfaltos recentemente feitos com muito sacrifício e a empresa vai lá corta interrompando e nós estamos há mais de 10 anos principalmente a região zona sul da cidade e também zona leste sem passar uma gota de água dentro daquelas tubulações nós chamamos a atenção para que os parlamentares fiscais do povo possam reunir uma comissão e lá fazer uma visitinha que a caixa d'água onde irá distribuir essa água para toda a cidade está abandonada servindo de covil para marginais e pessoas alheias à sociedade foi gasto uma quantia muito grande para essa adutora de distribuição de água em nossa cidade parou a obra isso ainda era do PAC-1 novamente retomar essa obra com aditivos um valor muito exorbitante e continua as escavações em nossa cidade muitos asfaltos sendo cortados buracos deixados e nós os munícipes aqui de Porto Velho estado de Rondônia não temos uma sequer gota de água passando nessas tubulações é até ironia do destino falar Rio Madeira aqui o maior afluente de água do Rio Amazonas não temos água tratada em nossa cidade e cadê os nossos agentes fiscalizadores para tratar dessa questão prestar uma conta para a nossa sociedade olha está aqui veio a berba está continuando a obra nós queremos falar que está o ano vai começar realmente essa distribuição de água porque a cada seca a cada verão amazônico nós sofremos com os poços secando muitos poços na zona sul zona leste secam e não tem a dita água o outro ponto que queremos elencar aqui não foi falado mas ainda é da campanha da fraternidade do ano passado ao qual este ano está dando continuidade fraternidade e segurança pública foi o tema ano passado a qual a gente criou aí um forro permanente pela paz cultura da paz e nós havíamos tratado da questão ali como eu falei o dia mundial o dia internacional da mulher para que a nossa delegacia em nossa cidade nosso estado viesse a funcionar 24 horas e ainda não vemos isso acontecer também está aqui as secretárias de duas secretarias importantes CEAS e a outra é um abrigo para essas mulheres vítimas das violências porque até então tem muitas que vieram de fora que não retornam para suas cidades às vezes fazem a denúncia levam o problema perante as autoridades acabam muitas das vezes morrendo e não saem de casa porque não tem um local que as apoiem para que elas possam ficar naquele período e retornar retornarem para suas cidades então ajudaria muito é aos órgãos de segurança seja os policiais militares policiais civis é o pessoal da área da segurança em geral essa casa de apoio porque a hora que a viatura chega lá tira aquela mulher de casa que estava sendo vítima seja de qualquer que for a violência não tem por parte do estado um abrigo que a acolha que lhe dê aquela assistência necessária para que ela possa pelo menos sobreviver e retornar para o seu local de origem é isso com certeza lamentamos muito a não presença da prefeitura municipal aqui lamentamos muito a não presença do presidente da CAERTE nós convidamos e fizemos duas ou três cobranças para que ele estivesse presente então eu quero registrar isso a sua indignação a CAERTE deveria estar aqui para ouvir isso mas nós vamos documentar e vamos comunicar esses assuntos que estão sendo tratados aqui para que eles tenham conhecimento e cobrar questão de água e esgoto nós tínhamos a maior emenda do Brasil e nós perdemos perdemos o governo anterior o outro ficou oito anos e perdeu acho que era 500 milhões se não me engano 700 milhões mais ou menos 700 milhões então lamentável nós temos que fazer inclusive o padre estava comentando aqui que a igreja priorizou esse tema se eu posso falar rapidinho esse tema de saneamento a igreja exatamente nós partimos do seguinte entendimento um direito humano básico é o direito à cidade e aqui cidade não como aparelho que deve ser administrativo mas como as condições para uma vida coletiva viver na cidade significa compreender que a gente não se realiza sozinho em casa o pleno desenvolvimento do ser humano se dá na convivência social na cidade na cidade o professor de toni citou os gregos eles entenderam isso lá quatro séculos antes de cristo que há dois ideais um equivocado e um ideal correto o ideal do idiotas em grego idiota não é um xingamento é descrição de um modelo de humano vem de idios o mesmo o idiota é aquele que vive de si mesmo e para si mesmo enclausurado no seu ambiente privado e o político o político é o habitante da polis da cidade é aquele que compreende que só pode desenvolver todo o seu potencial na coletividade na cidade então nós compreendemos desde dentro da nossa tradição cristã que o ser humano só pode desenvolver todo o seu potencial na cidade na convivência e no âmbito da cidade conforme bem demonstrou o professor Novoa o saneamento básico que é um conjunto de iniciativas de medidas para assegurar a distribuição de água potável o tratamento dos resíduos de esgoto a limpeza urbana e uma série de outros procedimentos que são fundamentais para que a vida coletiva a vida na cidade tenha qualidade em razão disso e em razão do contexto que nós vivemos onde menos de 5% das nossas cidades são atendidas são atendidos por saneamento básico no âmbito da campanha da fraternidade nós tomamos uma decisão de lutar por saneamento básico é bem verdade que o tema políticas públicas demanda uma abordagem sistêmica estruturante nós precisamos pensar todas as políticas públicas mas também é bem verdade que nós podemos priorizar começar pela parte essencial e quando eu digo nós eu estou me referindo ao resultado das reuniões que nós fizemos com as nossas lideranças em vários níveis culminando com o conselho de pastoral da região porto velho no qual nós tomamos esta decisão de priorizar a luta por saneamento básico numa perspectiva profética de denúncia nós queremos denunciar a negligência do poder público porque há há negligência não queremos julgar porque quem julga é o tribunal mas nós queremos denunciar está havendo negligência do poder público no estado de Rondônia nos seus vários níveis no que se refere à questão das políticas públicas mas por outro lado nós queremos também dar a nossa contribuição nós cristãos católicos e na medida do possível em diálogo com outras igrejas com os movimentos da sociedade civil organizada nós o que podemos fazer no sentido de ajudar as pessoas a compreender como são formuladas as políticas públicas de saneamento básico e como elas podem ser implementadas essa é a nossa prioridade nós estamos formando um grupo de trabalho que deverá ser assessorado por pessoas competentes preparadas não se consegue nenhum resultado neste campo só com boa vontade e com um elenco de desejos nós precisamos de uma boa leitura da realidade um bom assessoramento e sobretudo humildade para buscar o diálogo e disposição para o serviço então os agentes públicos poderão contar com a nossa contribuição modesta nós somos fracos a gente sabe disso mas nós gostaríamos de nos colocar à disposição da sociedade em geral e dos poderes do Estado tanto em nível municipal quanto estadual no sentido de nós vermos será que a sociedade de Rondônia não consegue resolver este problema barbaridade então a gente sabe que é possível nós temos condições recursos na ordem de 700 milhões de reais se não me falha se não me falha a memória eram 750 milhões de reais foram assegurados e apenas parcialmente executados tendo retornado para a União em torno de 600 milhões de reais e o problema permanece onde estava praticamente o desafio continua posto aí eu gostaria deputado Adelino de fazer uma ponderação sobre um assunto que o professor Detone trouxe que é o prédio da Assembleia Legislativa eu sinceramente quando atravessava a avenida aliás está precisando de uma faixa de pedestre estava a prefeitura tentar fazer isso aí favorecer um pouco o acesso ao prédio da Casa do Povo então eu via que maravilha gente um prédio tão bem construído há defeitos nós sabemos eu não conhecia esses detalhes porque a gente via há muitos anos o Ministério Público conseguiu construir um prédio digno está lá o Ministério Público Estadual o Tribunal de Justiça o Tribunal de Contas os prédios dos poderes da União aqui e a Assembleia Legislativa estava lá naquele prédio um antigo hospital um antigo hospital em condições melhores obviamente que o hospital João Paulo II mas a Casa do Povo agora nós temos este prédio as lacunas podem ser corrigidas mas é bom que se frise o povo de Rondônia fez um grande sacrifício para pagar isso aqui então a gente a gente se alegra que a Casa do Povo esteja tão bem estruturada aqui apesar de certos gargalos de engenharia mas olha foi um grande sacrifício se eu estiver equivocado de 100 milhões de reais 94 milhões 94 milhões é um recurso considerável mas tá agora os nossos deputados estão numa condição melhor para trabalhar e acho que esse registro é importante não é? a gente fica contente eu gostaria de enfatizar isso aqui num tempo de crise da política o povo desacreditando da política achando que político não vale nada e que qualquer instituição do estado não vale nada que tem que entregar tudo para o mercado nós não podemos entrar nessa a política é uma mediação essencial para a construção de políticas públicas nós não vamos construir políticas públicas atacando as nossas instituições atacando o STF atacando a Câmara dos Deputados atacando a Assembleia Legislativa muito pelo contrário nós somente podemos construir políticas públicas consolidando as instituições que o Estado Democrático de Direito consolidou construiu em nosso país e o poder legislativo ele é um poder absolutamente essencial nós podemos e devemos obviamente corrigir as distorções há corrupção há uma série de problemas mas essa é uma mediação necessária essencial se nós voltamos as nossas baterias críticas no sentido de deslegitimar os poderes as mediações institucionais construídas pelo povo brasileiro nós tampouco conseguiremos formular e implementar as políticas públicas pelas quais lutamos então fica aí o nosso registro esta nossa opção da arquidiocese de Porto Velho empenhar energias empenhar esforço no sentido de lutar por saneamento básico quer ser uma uma contribuição modesta porém nós empenharemos todo o nosso esforço buscando o diálogo e a colaboração para alcançar o objetivo Obrigado de suas palavras padre com certeza é uma meditação hoje foi endemoniada a política política é coisa boa ruim é os maus políticos e se tem mal político alguém votou nisso então nós temos que ficar saber que ninguém caiu do céu não como político não nós temos que participar a omissão do povo é que acaba elegendo pessoas que às vezes não deveriam estar lá essa integração acho muito importante essa meditação nós temos aqui o Antônio Carlos representando a APAI um grande trabalho que as APAIs fazem no estado de Rondônia e principalmente aqui em Porto Vé dois minutos bom dia a todos eu quero aqui agradecer aqui o padre Valdeci pela brilhante campanha o nosso deputado Adelino Folador aqui colaborador das APAIs muitos tem nos ajudado quase não sai na mídia deputado mas a gente fica de coração agradece pelos trabalhos que o senhor tem realizado junto com a gente obrigado é um trabalho que a gente sabemos que a pessoa com deficiência é uma pessoa assim que hoje eu estou falando da pessoa com deficiência a multipletar é intelectual são pessoas que hoje estão no anonimato quem trabalha por elas são os familiares as pessoas mais próximas e as entidades se não tivesse isso elas estariam hoje no fundo do quintal dentro de uma casa esquecida porque a maioria dessas famílias elas dependem e vivem do benefício da criança nós tivemos uma reunião há pouco tempo aqui com o secretário municipal de educação doutor Sérgio Licório hoje ele saiu e nós discutimos que na prefeitura hoje está em média de 3 mil inscritos pessoas com deficiência e eles não tem onde colocar e mais pessoal a APAI hoje está abarrotada a gente não tem mais onde colocar se a gente fosse abrir as inscrições a gente iria para 200 ou 300 inscritos na APAI tem quantos hoje? hoje nós paramos em 129 porque a gente não tem mais onde colocar então hoje com esse recebimento do benefício está obrigando eles a manterem ou um plano de saúde ou dentro de uma sala de aula fazendo algum trabalho então hoje está crescendo as inscrições nas escolas praticamente são obrigadas a manterem dentro de uma sala de aula uma outra questão que eu queria levantar também é que nós estamos lá na APAI também estamos recebendo reeducandos nós fizemos um convênio com a VPEMA e nós recebemos lá menores reeducandos infratores e adultos nós pegamos lá um adulto lá um reeducandos que ele estava mais de 10 anos preso esses 10 anos ele nunca recebeu um abraço nem sequer de um familiar e quando ele chegou lá na APAI ele recebeu vários abraços e ele se chorou lá se comoveu desculpa ele se comoveu e isso aí ficou muito gratificante nós sabemos que a pessoa com deficiência são pessoas humanas então a gente tem que dar um especial a eles voltando ao assunto sobre o saneamento nós sabemos que para chegar na APAI também tem uma dificuldade nós temos lá falta de asfalto porque aquele cascalho que foi colocado agora porque nós brigamos mas antes não seria lá um tipo de uma lama que você pisava ela saia grudando teu sapato e virava uma bola então é uma dificuldade tremenda desse pessoal e na rede pública também os isônios também nem se fala eu só estou fazendo um complemento para não esquecer das pessoas com deficiência dentro dessa questão nossa de políticas públicas então hoje de manhã eu estava ouvindo um rádio um radialista lá um locutor falou que das pessoas que estão portadores de deficiência é muito triste a gente saber e ouvir essa moneclatura porque hoje esse nome já saiu há muito tempo hoje é pessoa com deficiência não se usa mais uma pessoa portadora de deficiência porque ela não está portando aquilo lá ela é ela necessita ela tem aquele aquela doença então isso aí hoje é triste a gente saber que há muito tempo saiu essa moneclatura e hoje ainda é utilizada ainda em via jornal televisão coisas que já era para ser anunciada e ter colocado já muita gente deveria ter conhecimento das pessoas o que acontece quais são hoje as políticas públicas também envolvendo a pessoa com deficiência é só isso mesmo não vou me alongar não muito obrigado nós temos aqui também o Henrique Souza do Conselho de Ocezano de Leigos com a palavra o que é do microfone tem fio o Henrique precisa dar a volta aqui entrar sentado do lado aqui direito do João aquela cadeira lá está reservada para isso aí deputado não tem deputado infelizmente então Joaquim de Souza também que pediu a palavra agradecer então o pessoal que estiver lá fora que vem aqui mais próximo para a gente professor doutor Josemir também da Unir bom dia quero agradecer realmente estou aqui há um minuto só aqui tem tanta gente que é complicado porque aqui eu não quero ser falado de onde eu vim de onde eu venho e para que que eu estou aqui eu sou apenas um usuário já fui no Conselho Nacional certo já fui no Conselho de Leigos e Leigos Nacional já fui já em várias conferências de assistência social a nível nacional a nível estadual já ficamos lá na luta já há muito tempo e toda vez a gente vem pela igreja católica já também com as campanhas da fraternidade pedindo exigindo pelo amor de Deus a gente vê crianças que estão fora da escola que são filhas de apenados mulheres que são que a gente fica emocionado com isso porque a gente vê escolas sendo vendidas para tem escolas que já foram implantadas por outras gestões que está lá o nome escola e tem até as cores do tema que é azul é verde amarelo na antiga gestão era azul e amarelo que está lá vende-se esta escola será que a gente vai precisar comprar aquela escola para poder colocar crianças filhas de apenados filhas de apenados filhas de deficiente físico no particular que não tem condições de comprar nem a comida nem abastecer uma medicação de uso contínuo até mesmo na parte rural desculpa o senhor mas ali na área rural da cidade de Porto Velho no estado de Porto Velho que tem dificuldade de alcançar um local para estudar porque não tem ponte porque não tem acessibilidade até para a gente entrar dentro de um prédio público não ter acessibilidade ou não ter informação então isso me deixa assim eu não sei por qual motivo que a gente faz isso mas a última vez a gente foi para lá para 42 de 42 que nós estudamos durante as conferências de fóruns nós conseguimos fazer na secretaria na gestão anterior a secretária já sabe quem é estou falando é uma moça meio forte são vários nomes da anterior que ela também já estava lá com a gente então são várias pessoas aqui isso aqui é um colegiado na minha interpretação eu acho poxa pela cultura da paz a gente trabalha com o texto dos homens na nossa comunidade às vezes todo mundo aqui fala será que vocês vão ter um texto hoje pelo menos uma dezena será que você fez isso será que você refletiu sobre a questão da pai a pai ela está com aquela sobra lá eu fiz um trabalho na minha área que é uma área pequena do bairro Lagoa que ali já tem três escolas que estão formadas e nenhuma abriu e está lá vende-se escola ali tem recol atacadão tem instituições de ensino particular lá que é o SESI tem vários locais ali que tem gente ali do lado como ele falou que a gente coloca um prédio faz ele todo certinho para quem tem condições mas para quem não tem então isso é uma fiscalização nesse ponto eu me me vejo assim eu não sou ninguém aí eu levo meu nome até meu e-mail meu e-mail é simplicidade.pvh arroba gmail.com e o meu acesso às comunicações vem desde da família da TV Rondônia por esses anos todos da SIC TV conheço muita gente de órgãos da comunicação e dali eu fico assim e outra além da comunicação eu levo meu lema de vida como simplicidade aí levo meu lema de assistência como igualdade com equidade equidade é uma palavra bem tranquila que é a qualidade de vida para todos e também levo conheço o padre Juquinha já também há muito tempo que ele faz um trabalho excepcional foi ele que basicamente o dom assim ali vários o padre franco que eu também levo já na lembrança que já se foi padre Rui e outras pessoas mais tanto o nosso dom que também faleceu agora há pouco de Paraná são pessoas Antônio de Poçamari justamente é isso que a gente vê que são pessoas exemplares assim como tem nas congregações irmãs aqui a gente leva um trabalho tranquilo mas esse trabalho está muito difícil de chegar ao fim porque a gente vê que a questão de a gente colocar bem plantar assim e deixar bem firme que assim em Cristo todos somos irmãos é bem fácil a gente aplicar ah não aquele é diferente de mim não como até o nosso amigo também comentou aqui que a gente tem que caminhar com um sapato além do outro a gente vê eu vejo o professor de Tony aqui que também está na mesa está compondo a mesa que eu levo muito já vi já vários livros do professor de Tony que ele vai colocando e vai educando a gente o filho dele acho que é filho desculpa qual o seu nome por favor Joseni Joseni de Tony também que está aqui que também já é outro nome diferente então meu nome não meu nome é simplesmente simplicidade é só isso que eu quero deixar parabéns pelas suas palavras acho que essa indignação sua é de muita gente que em Porto Velho transporte escolar é uma novela toda a gente olha desde o ano passado ainda não resolveram e já vai outro ano é uma indignação muito grande nessa questão que fala eu peço também para todo mundo ser objetivo nós temos aqui Edilene Edilene Guarine de Oliveira Caritas né vou falar uma palavrinha dois minutos rapidinho bom dia a todos bom dia as meninas aqui presente então é uma honra estar aqui e eu gostaria de complementar um pouquinho a fala do Thiago o projeto que ele fala que é PANA é um projeto da Caritas brasileira acolhido pela Caritas Arquidiocesano e Arquidiocese de Porto Velho a Caritas é um organismo da Igreja Católica o braço social da Igreja Católica historicamente ela dava peixe depois ela começou a ensinar a pescar hoje ela pesca junto né e o que eu quero trazer a gente sabe políticas públicas abrangem um monte um monte de situações e também perpassa toda a ação da Caritas junto às pessoas em situação de vulnerabilidade enfim está junto às comunidades fazendo essa reflexão e dialogando sobre o tema hoje a gente enquanto Caritas Arquidiocesano de Porto Velho a gente tem um programa PANA que é acolhido aos migrantes venezuelanos né é um projeto que está sendo desenvolvido juntamente com essas Caritas da Suíça Caritas Brasileira Caritas de Porto Velho Arquidiocesano de Porto Velho e acontece em sete outros estados e o que eu quero trazer aqui é com relação a nossa realidade local enquanto Porto Velho desde 2016 a gente vem acolhendo muitos migrantes não só venezuelanos mas como 2014 iniciou com os haitianos e depois um fluxo grande migratório porque aqui é passagem deles né e aí vem o grande desafio porque a primeira instituição que eles procuram é a igreja independente de qual que seja evangélica católica eles vão procurar e nós não temos uma resposta e nenhum local para acolher essas pessoas então assim a gente vem diariamente atendendo de 15 a 20 pessoas migrantes na casa de direito então você calcula isso durante uma semana e nós se tornamos referência nessa temática para acolhida mas nós não temos nenhuma política pública direcionada às pessoas migrantes nós não temos um abrigo que possa acolher o único abrigo que temos aqui é um municipal e não temos resposta a essas pessoas e aí o que você fala olha eu posso te dar um pão uma roupa mas eu não tenho onde colocar você para dormir você dorme na rua porque é a única opção que você tem ultimamente é isso que tem acontecido então assim a gente precisa também pensar e olhar um pouquinho para essa demanda porque as paróquias elas vêm fazendo mas não é o nosso papel nós temos nós temos instância do governo para fazer município estado então a gente precisa também pensar como é que a gente acolhe se a gente abriu as portas a gente precisa dar condições para essas pessoas serem acolhidas então assim eu quero só fazer cumprimentando a fala do Tiago porque é um zabafo mesmo porque a gente não tem todas as respostas a gente não quer fazer o trabalho do estado nem do município a gente quer trabalhar conjuntamente eu acho que um ajuda o outro mas a gente precisa também ter esse retorno dessas instâncias agradeço pela oportunidade com certeza observação muito importante Joel IBAP 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 então fala com a palavra bom dia dois minutinhos cumprimento em nome do presidente a todos e o IBAP é Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia de Engenharia é uma entidade civil organizada vinculada ao sistema com fé CREA e somos 60 associados especialistas em avaliação de imóveis fazer georreferenciamento regularizar terra nós temos um trabalho em conjunto com o IFRO para a prefeitura para fazer regularização fundiária lá em União Bandeirantes enfim aqui em Porto Velho também conseguimos um projeto de lei que já foi transformado em lei na Câmara Municipal para regularizar áreas de risco no município de Porto Velho remover pessoas que estão em área de proteção ambiental área de encoste enfim e a finalidade de titulação de imóveis tanto urbano quanto rural é para dar segurança jurídica a quem ocupa a terra e a maioria das pessoas são de baixa renda e às vezes pequeno produtor rural até ouvi falar aqui no programa de fomento que tem recurso para isso sugeria cartas para procurar o IBAP e a AREF que também eu sou florestal e participo da AREF que é a Associação Rondoninha de Dinheiro Florestais nós estamos em uma comissão com a Venilso na SEAGRE para fazer um trabalho com vistas a promoção do pequeno produtor rural com essa questão de fomento na base com a participação da Embrapa integração lavoura pecuária floresta sistemas água florestais sistemas silvopassorio alternativas que o pequeno produtor pode ter até para ele falar para sair da miséria que o indivíduo ele é rico e não sabe ele tem um enorme patrimônio na mão dele que é um terreno rural que vale muito dinheiro mas não está trazendo nenhum rendimento econômico para ele ele está na cesta na mão aí pedindo esmola quer dizer não sabe administrar o que tem por falta de essas orientações e por falta de chegar esse recurso que existe disponível a ele nós somos essa ponte e muitas vezes nós temos um reconhecimento pelo Ministério Público levamos um documento lá para o Ministério Público e muitas vezes a gente não tem a ressonância que a sociedade nem a Prefeitura nós fizemos um projeto de lei conseguimos convencer o vereador Allan Calóis se ele foi feito audiência pública na Fórmula explicamos uma lei de inspeção predial a nossa surpresa desagradável o prefeito vetou a lei acho que ele não entendeu a assessoria dele não entendeu o que é isso o programa Minha Casa Minha Vida e mesmo os programas particulares de grandes prédios de grandes condomínios faz edifício aí casas de tudo e qualquer maneira e coloca as pessoas lá dentro sem uma inspeção prévia sabe lá Deus se aquela casa está em condições seguras de quem está habitando tem condição de estar ali tranquilo dormir tranquilo se não vai cair o telhado na cabeça dele tem um sistema de construção principalmente nos novos condomínios verticais de estrutura de bloco que não usa mais viga que não usa mais pilar etc e é tijolo trançado e o indivíduo que vai morar lá não sabe disso aí ele resolve furar um buraco assim na parede para botar lá uma coisa qualquer já mexeu na estrutura daquele prédio quer dizer ignorantemente ele está colocando a vida dele de todo mundo em risco uma inspeção predial prévia evita isso o prefeito não entendeu achando que ia gerar responsabilidade de ônibus para a prefeitura não é é a sociedade que faz isso o IBAP faz isso então coisas que a gente tem a serviço e queremos nos colocar não tem assim visão de a gente está buscando mercado que é garantir como chama reserva de mercado de trabalho não muitas eu já fiz muita vistoria de graça quer dizer o indivíduo não pode pagar e tal as hidrelétricas quando vai fazer uma desapropria fizeram né tem até outras previstas aí e resolveu o coitado do beira dele está lá 200 anos plantando mandioca desde o bisavô dele ele plantava uma melancia lá não sei o que resolveu que a área dele foi alagada e deram 50 mil para ele ele ficou rindo de orelha orelha pegou aqueles 50 mil com dois dias três quatro na rua já estava dormindo aí porque o cara não podia acolher ele está dormindo de vara marquise um valor irrisório o IBAP faz isso muitas vezes nós buscamos uma intermediação para melhorar a valoração que aquela entidade concessionária deveria pagar 600 mil 701 milhão para aquele terreno e pagou 50 mil esse é o nosso trabalho queremos que a assembleia legislativa conheça o IBAP o Ministério Público já conhece o Tribunal de Justiça já conhece nós temos nossos credenciais lá somos vinculados ao CREA Rondona o sistema conféia creia nacional temos uma representação no Colégio de Entidades Nacionais no conféia Brasília e estamos aqui para nos colocar à disposição porque somos gestor de uma fração de políticas públicas prazer às vezes tem muitas entidades que a gente nem conhece oportunidade de saber que existe e saber que está fazendo um trabalho muito importante nós temos aqui o Joaquim de Souza também está representando aqui e o Santuário de Aparecida com a palavra em dois minutos do presidente dessa sessão de audiência pública deputado Adelino Folador cumprimento a todas o tema da campanha da fraternidade políticas públicas é muito abrangente mas como já foi colocado o ênfase que a Arquidiocese deu na questão do saneamento básico coincidentemente o assunto já abordado pelo Venâncio é o mesmo que eu venho trazer que é a questão da água tratada mas nem só tratada eu digo mais água potável ao menos eu sou morador do bairro São Francisco na zona leste há 28 anos e 27 dias e a grande preocupação é que além dessa situação que o Venâncio já abordou que se não me falha a memória em 2007 todo o bairro foi cortado foram colocadas as tubulações mas não temos a água além disso existe uma cultura do uso de agrotóxico para se limpar quintal então quem quer água potável não digo nem nem tratada mas potável ou ele compra ou ele faz filas onde existem os poços semi-artesianos que supostamente tem uma qualidade melhor então quem quiser comprovar ali diante a CEMOB mesmo que é a Secretaria de Obras às vezes fica fila de pessoas para ter acesso a água potável do contrário se tomar água do poço ou cacimbo como queira chamar é um risco sério para a saúde e saúde pública eu acho que é uma das principais eu acho que um dos focos principais da questão da de políticas públicas é selar pela saúde então esses 28 anos que eu resido nessa área a grande preocupação é quanto não vou dizer nem a esgoto a rede de esgoto sanitário mas principalmente a questão da água porque incide diretamente na saúde pública eu conheço e conheço a agravante do uso de agrotóxicos nos quintais inclusive eu conheço pessoas que tem problema de saúde por aplicar agrotóxico como às vezes até como alternativa de trabalho as pessoas adoecem nós sabemos que existe legislação para regulamentar a venda da aquisição desses produtos mas falta fiscalização porque até recentemente encontrava-se esses produtos até mesmo em lojas de venda de material de construção lá pela zona leste acho que se fizer uma fiscalização se fizer uma vistoria em lojas de material de construção você encontra eu acho que já até famoso entre a população o nome do produto é Randap que é um dos agrotóxicos que mais são poluentes eu acho que quem tem conhecimento disso eu já estive fazendo uma pesquisa estudando ele é o tipo de agrotóxico que mais contamina e mais traz prejuízo diretamente à saúde era a minha contribuição agradeço a oportunidade com certeza agradeço as palavras nós temos aqui o professor Josimir também da Unir Detone com a palavra muito bem o tempo é curto bom dia a todos eu agradeço a gentileza do deputado de convidar a mesa parabéns pela iniciativa dessa audiência pública parabenizar o Haroldo e o Carlos conselho de leigos que fizeram isso acontecer também saudar padre Valdeci representando a arquidiocese eu quero falar rapidamente desde o ponto de vista da educação da filosofia da ética pública mas antes disso pegando aqui o gancho do meu colega psicólogo que falou de uma série de conselhos que não estão funcionando também o conselho municipal de política sobre drogas há mais de quatro anos não é convocado ninguém é mais nomeado e existe recursos públicos para os municípios que tem este conselho e infelizmente com esse tema a única não mas a mais forte é de cunho policial então tanto no estado nas ceias é muito importante a presença da representante muito bem no conselho estadual de política sobre drogas não sei se está funcionando mas o municipal não está e isso é um problema de política pública sério ponto de vista da educação nos preocupa um discurso crescente de que a educação no Brasil precisa ser privatizada e isso certamente faz muito mal para a nação brasileira uma vez que um povo não tem uma educação pública de qualidade não será possível falar de meritocracia ninguém pode falar de meritocracia se a gente não parte de um nível mínimo de educação para todos então é muito preocupante essas iniciativas que estamos vendo no sentido de privatizar a educação brasileira ponto de vista da filosofia é preocupante também que disciplinas como filosofia sociologia artes estejam sendo flexibilizadas na educação ou seja não vão ser mais obrigatórias e a gente fala de o que o Brasil precisa de ética ética na política foi das coisas que mais se falou nas últimas eleições quem ensina a ética a ética é uma parte da filosofia como é que a gente quer ter uma sociedade mais ética tirando filosofia da educação então esse é um problema sério é um retrocesso civilizatório e já começamos uma conversa com o deputado muito obrigado pela acolhida no sentido de de repente pensarmos algum projeto nesse sentido ponto de vista da ética pública este termo ética pública é a busca do bem comum agora o que a gente entende como bem comum como aquilo que é bom para a sociedade a revolução francesa nos deu uma sugestão apresentou três valores importantes para uma sociedade liberdade igualdade fraternidade o tema da liberdade o valor da liberdade é muito defendido pelos liberais aqueles que defendem que o indivíduo tem que estar protegido do poder do estado então existe no campo político o campo da direita que defende a liberdade a igualdade é defendida por aqueles que dizem olha precisamos de mais poder estatal para garantir a igualdade de todos a esquerda está aí para defender isso e quem defende a fraternidade essa é a pergunta então existe organização política para defender a liberdade existe organização política para defender a igualdade mas quem defende a fraternidade e é nesse sentido que a gente quer também parabenizar a igreja católica e não apenas entendê-la como uma organização de fé mas como uma organização social que congrega pessoas que também não creem pessoas de boa vontade para trabalhar este tema da fraternidade não podemos viver bem em sociedade se não entendermos que somos irmãos fraternidade é isso se a gente não entender que é irmão não se vive bem em sociedade então parabéns a igreja que tem trazido esse tema e parabéns a todos que querem transformar esta noção de fraternidade em algo concreto em política pública obrigado parabéns pelas suas palavras acho que o Carlos quer fazer alguma observação antes de fazer o fechamento da gência e pensando nessa fraternidade professor Juseni e demais presentes que nós pensamos que é importante dar continuidade a esse processo aqui dessa discussão desse debate e é nesse sentido que eu quero estender o convite a todas as instituições que estão aqui presentes já inclusive antes do do pastor Porfírio sair ele já deixou o nome dele aqui o telefone dele e se colocou à disposição representando a Assembleia de Deus para participar dessa discussão da da construção desse observatório viu deputado isso é importante e dizer a todos que estão aqui para que nós possamos de fato ir pensando na possibilidade de que esse observatório seja um instrumento e um espaço de debate para se consolidar e ir de uma certa forma construindo esses momentos de discussão e de observação das políticas públicas e para isso eu já queria também inclusive colocar aqui lançar como proposta de um encontro já para frente para que nós possamos já fazer um encontro com todos que estão aqui presentes para o dia 16 de abril e aí a gente coloca aqui como ponto de encontro a arquidiocese ali a cúria que fica na Carlos Gomes na esquina ali por trás da da catedral mas também fica aberto se tiver alguém em uma outra instituição com outro espaço com outro local e também aberto a data também é apenas uma proposta para que a gente não saia daqui sem ter nada assim encaminhado nesse sentido de dar prosseguimento a esse debate agradecer suas palavras eu tenho que agradecer a presença de todos aqui como foi frisado aqui que o público é pouco mas nós hoje estamos transmitindo ao vivo tem a internet hoje então eu acho que foi muito produtivo esse debate essas ideias e a gente vai dar publicidade espero que isso estimule as pessoas a buscar seus direitos buscar seus pena que as autoridades que foram convidadas que deveriam estar aqui até o tribunal de justiça até a prefeitura até também a caerde e outras empresas que foram convidadas deveriam estar aqui para ouvir e essa casa ela é mediadora ela não executa ela propõe ela aprova então o poder executivo que executa então eu quero dizer que a gente agora está quase ficando pronto o novo plenário nós temos o debate as audiências públicas é bom é bom que a sociedade participe para poder então nós temos várias eu queria até aproveitando a presença da CEAS esses projetos Minha Casa Minha Vida quando for projetado que seja pensado em área de lazer em escolas eu tenho um caso lá em Ariquemes na zona sul colocou as casas não tem nenhuma escola não tem esses dias uma senhora trouxe 354 nomes de adolescente que estão lá sem sem ter o que fazer se eles tiver que vir para a escola não tem transporte urbano se tem que não tem nada então lá o crime está agindo lá muitas crianças dessas se envolvendo sendo usado no no campo da droga então nós temos que planejar ou colocar esses esses prédios em áreas próximas aonde tem infraestrutura ou você prever já essa infraestrutura que não é planejada não tem uma praça não tem não tem nada não tem lazer e aí eu fui lá fazer uma reunião lá e eu fiquei indignado e tudo depende do poder público então esses detalhes acho que é muito importante essa questão que foi citada também aqui o transporte escolar aqui foi foco frisado mas desde o ano passado que está uma novela prefeitura estado o transporte escolar claro o estado está envolvido mas o estado tem o convênio com o município e nenhum nem outro e o ministério público e fica dando culpa para o outro e aí as crianças estão tudo lá na área rural eu fui esses dias visitar e é um lástima então deixar registrado isso mas eu queria agradecer aqui padre a sua presença com certeza para nós agradeceu muito que estão participando aqui participando da mesa a Eliane secretária executiva da Caritas também que está aqui Edilaine né Edilaine né está aqui também Maria a Maria Eliane 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 com certeza a sua presença foi muito a gente costuma sempre criticar quem não vem mas vai criticar com quem está aqui esses que estão aqui não tem que escutar aí a reclamação a gente tem que parabenizar por ter vindo acho que está lá numa área muito sensível e com certeza a gente pode contribuir também o doutor José de Tone nosso amigo e agradecer o Carlos que está aqui representando também arquidiocese dos cristãos leigos e leigas isso é muito importante nós estamos aqui representando as Céias nossa amiga com certeza contribuiu muito a sua presença aqui eu acho que nós estamos questionando aqui nós estamos formando uma comissão na assembleia para estudar essas questões dos fundos o estado tem tem quantidade de fundos se não me engano é mais de 20 30 fundos 19 19 tem 6 que não foi implantado ainda e nós temos que avaliar se é importante porque a partir do momento que você cria um fundo está tirando os municípios 25% está tirando a educação está tirando a saúde e tem que ver o que está porque a gente puxa o saldo lá tem muito dinheiro nesses fundos então nós temos que questionar se foi criado e se está agora mesmo ano passado pressionado é um projeto meu nós revogamos um fundo 7,5% para o Ministério Público 7,5% para a Defensoria 7,5% para a Procuradoria e tem mais um fundo dentro dos cartórios que é para 20% para o Tribunal de Justiça e a gente viu na imprensa que o Tribunal de Justiça está usando até endividamento que o TJ já questionou e aí a partir do momento que o serviço de cartório qualquer serviço que você faça lá do menor ao menor desde um carimbo 42,5% já vai já é sacado de imediato do bruto depois eles tem que pagar em ISS tem que pagar imposto de renda ainda desse dinheiro e isso vai e encareceu demais então o serviço hoje de escritura está sendo feito em Brasília em qualquer outro estado menos em Londônia porque você inviabilizou então nós como nós tínhamos a última lei que nós aprovamos o Defensoria Pública tem entendemos que mas olha é uma pressão agora para derrubar aí o Daniel que é o ex-governador vetou e já veio para cá agora nós estamos com a abacaxi ali para derrubar o veto e a pressão é enorme todo mundo quer dinheiro e a população não aguenta pagar eu conheço pessoas que botam 10 escrituras aqui vai para Brasília e ganha muito dinheiro porque lá eles só querem registrar aqui lá para lá o pessoal está comprando propriedade aqui está indo no Amazonas está indo no Mato Grosso está indo em qualquer estado meu irmão mesmo foi na escritura lá no Paraná então isso é prejuízo para o nosso estado mas ninguém quer abrir mão não isso aqui é meu vocês me deram o estado me deu agora eu quero então nós precisamos sentar e ver isso é dinheiro público vamos ver está sendo bem aplicado está tendo resultado não está vamos extinguir esse fundo porque senão que daqui a pouco a gente faz um monte de puxadinho e a gente e aí não não tem o dinheiro para aquilo que de fato precisa e a sociedade tem que participar e eu fico triste quando a gente vê e a gente chama um tema desse e numa hora dessas o pessoal não participa depois reclama né porque a população não tem todos os políticos tem medo de gente de de qualquer manifestação então tem que participar o padre falou uma coisa muito importante hoje foi endemoniada por isso parece que político é o demônio mas aí quando renova aqui na assembleia 60% na vez passada 50% agora essa vez veio do povo será que ele saiu de lá virou virou capeta aqui só porque ele veio para cá nas câmaras municipais era inovado 60% sai da sociedade será que ele era gente boa e virou gente ruim só porque ele virou político então nós precisamos meditar sobre isso nós não podemos endemoniar o que o padre falou muito vezes a política é só através da política que a gente pode mudar as coisas eu estou na vida pública há 39 anos três vice-prefeito duas vezes vereador secretário terceira legislatura não tenho vergonha de nada que eu fiz até hoje a política é possível sim trabalhar honestamente eu vim para a política através de um trabalho na igreja conselho comunitário grupo de jovens e aí um dia por que você não entra eu nunca tinha pensado por que você não entra em política eu percebi que através da política eu consigo fazer muito mais então eu tenho esses mandatos todos e a gente procura fazer o melhor mas a gente depara muitas vezes as pessoas generalizando isso é muito triste acho que todo mundo não presta isso faz com que as pessoas boas se distanciem da política várias vezes a gente pensa assim será que vale a pena vou cuidar da minha vida e as pessoas aí abre o espaço para as pessoas muitas vezes que não deveriam estar na política então nós temos nós leigos pessoal as igrejas tem que difundir essa ideia que política é coisa boa mal é os maus políticos e os maus políticos estão lá porque alguém está continuando a votar nele e as vezes essas pessoas que se omitem que mais criticam são as pessoas que se omitem acham que não devem participar não vou votar não vou tem que se integrar na política que é a única maneira então eu vou deixar essa observação e agradecer cada um de vocês eu sei que aqui nós estamos muito bem representados tem muitas pessoas que representam muitas pessoas e a gente quer agradecer de coração por vocês ter vindo ter engrandecido essa audiência pública invocando a proteção de Deus em nome do povo rondonense declara encerrada a presente audiência pública agradecer mais uma vez de coração todas as pessoas obrigado